Eu gostaria de fazer uma saudação a todos os presentes, dar as boas-vindas a essa audiência pública, que pela própria expressão do público presente, promete um grande debate, um bom debate, o tema é extremamente pertinente, oportuno, apropriado e eu tenho certeza que nós teremos aqui um dia, uma manhã, de bons resultados. Eu queria informar que essa é uma audiência pública feita em conjunto, Comissão de Desenvolvimento Econômico e Indústria e Comércio, Comissão de Defesa do Consumidor e de Ciência, Tecnologia e Comunicação Informática e ela está acontecendo por iniciativa, por proposta, por requerimento dos parlamentares Perpétuo Almeida, Rosinha da Defal, Ângela Gnolin, Renan Filho, Paulo Teixeira e Jesus Rodrigues, Silvio Costa e Sandro Alex. Não, ainda tem mais aqui. Silvio Costa e também deputado Orival Mendes da CCJ. Também aqui, todos aqui, à mesa. E ela foi proposta com o objetivo de discutir as ações das empresas de marketing multinível no Brasil. Esta audiência será composta por duas vezes de exposições e, naturalmente, o tema suscita uma expectativa muito grande com o quanto o que aqui será colocado. E eu diria, de antemão, que, dado todo o noticiário inerente a essas atividades, nós haveremos de direcionar o trabalho de uma forma que nós poderemos ter capacidade de construir um modelo que possa diferenciar as formas de atuar. Nós teremos, efetivamente, que encontrar uma forma de separar aquilo que se diria na linguagem popular o joio do trigo. Nós sabemos que há distorções gritantes, né, agressivas, que têm criado transtornos enormes, que têm prejudicado muitas famílias. Nós também entendemos que têm algumas que atuam de forma correta, lícita e que têm interesse em praticarem o bom comércio, né, o bom negócio. Então, por isso mesmo, os autores que farão as suas colocações, naturalmente, dirão de forma mais veemente o que sugeriu, o que os orientou a fazerem a convocação desta audiência pública. Eu queria aqui, que o meu colega Zé Carlos, que é presidente da Defesa do Consumidor, e também com o Lourival, da CCJ, juntamente com o Silvio Costa, para que a gente definisse aqui um procedimento. Eu sugeriria, Silvio, que nós ouvíssemos de antemão os expositores, para a gente ter mais celeridade e assim nós já sairíamos para o debate assim que as exposições forem feitas. Se houver concordância, Zé Carlos, nós teríamos uma forma bem... Daí nós faríamos, então, os debates logo após as exposições. E o deputado Zé Carlos de Araújo, que também é presidente da comissão, que está na audiência conjunta, até por sugestão aqui do deputado Silvio Costa, nós faríamos, deputado Zé Carlos, uma breve introdução em nome da CDC e depois, então, nós passaríamos as exposições. Pode ser? Então, passa a palavra ao deputado Zé Carlos de Araújo. Bom dia a todos. Quero saudar a mesa da pessoa do deputado Anjo Aguinovinho, presidente da comissão, e a deputada perpétua, como a única mulher na mesa. Quero saudar todas as mulheres presentes. Saudar o senador Pé Catacão, que está aqui também prestigiando essa comissão, e dizer que nós estamos aqui hoje exatamente para ouvir os dois lados, ouvir as pessoas e tentarmos, de alguma forma, chegar ao entendimento do que for melhor para o povo brasileiro. O que nós não podemos é deixar que essa coisa continue acontecendo, queixas por todos os lados, chegando por todos os lados, e esta casa não tomar uma posição. E nós estamos aqui exatamente para ouvir os lados, ouvir todos os lados, e tomar a decisão, tomar uma posição, e é lógico que essa posição nossa sempre vai estar do lado do povo, que nós somos o evento por eles, e temos que tomar uma posição que seja o melhor para o povo brasileiro. Principalmente eu, que sou presidente da comissão de defesa do consumidor, todos nós somos consumidores, da hora que nós nascemos, até a hora que nós morremos. Começamos a ser consumidor quando nascemos, porque nós, quando nascemos, nós começamos a comprar, aos nossos familiares, a comprar fraldas para as crianças que vão nascer. E, logicamente, ao desaparecer, mudar para uma vida melhor, nós temos que comprar, para a nossa despedida, o caixão e as outras propostas, nós somos consumidores por excelência. E isso nós temos que ter a proteção dessa casa. E é por isso que nós estamos aqui, eu, por exemplo, com o presidente, e todos os deputados, deputado Silvio Costa, que é um dos autores do requerimento, está aqui para eu acelerar exatamente, para procurarmos um meio comum de protegermos os nossos consumidores. Vou voltar. Nós devemos, aqui agora, fazer uma utilização de procedimentos, como vamos proceder nessa manhã, porque, pelo que eu estou vendo, promete essa comissão, e mais longe do que o passado meio-dia. Então, nós temos que procurar fazer um entendimento para ver como será o andamento dessa sessão. Nós entramos ontem numa sessão, às 2h15 da tarde, e acabamos às 8h30 da noite. E essa promete, mais ou menos, esse encaminhar. Mas, não tem nenhuma importância, desde que o povo saia satisfeito e que nós achemos um meio melhor para que os nossos contribuintes e os nossos consumidores possam ser agraciados com a decisão que tomávamos aqui. Eu acho que... Podíamos ouvir uma proposta que podíamos ouvir os expositores também e, logo depois, os autores do requerimento. Mas, depois, entramos no debate. Presidentes, Eu só queria pedir um favor a ambos. É que, na verdade, os expositores, de fato, e de direito, eles sejam representantes legais das empresas. Representantes legais. Não basta chegar aqui um divulgador da empresa A, B ou C e vir falar para a empresa. Acho que nessa audiência, senador Pentecão, só deveria falar aquele que provasse que é realmente representante legal das empresas. Era isso que eu queria deixar claro. Porque uma das empresas que eu não quero citar o nome agora, a assessoria das três comissões, as assessorias, tiveram uma dificuldade enorme de encontrar o representante legal. Na hora que eu vou falar, eu vou dizer. Então, eu estou curioso para saber qual vai ser o representante legal dessa empresa. Então, queria pedir aos senhores que, para falar aqui, tem que provar que é representante legal. legal. Essa aí, o que o deputado Silvio Costa colocou, é óbvio. Ninguém pode vir para aqui e falar para uma empresa sem dar um representante legal. Não, 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 não. Não é óbvio, não. É óbvio. Presidente, não é óbvio. Não é óbvio, presidente. Não é óbvio, presidente. Nós vamos tomar decisão. Essa mesa vai tomar essa decisão. É claro que nós vamos tomar decisão. Se não for representante legal, se não tiver documento provando que é representante legal, não vai poder falar como expositor. Terá que falar, aí, se inscrever, como todos os outros que estão aqui, para se inscrever e falar, se for possível. Na verdade, todos os que vão expor confirmaram por suas respectivas empresas e instituições que iriam falar pelas respectivas empresas e instituições. Então, houve uma confirmação dos que vão fazer a exposição que estão aqui já elencados. Tem, vou ler aqui o nome deles. Nós temos aqui Lucilene Silva Prado, diretora, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas. Essa é a Associação Brasileira. Nós temos aqui Geraldo Jaques Geraldim, presidente da Associação Nacional de Marketing Multinível. Temos José Hildeson Barbosa, presidente da Associação Acreana de Marketing Multinível. Temos Carlos Costa, diretor-presidente da Telex Free. E temos Renato Opsi Blum, sócio-advogado da Opsi Blum Advogados Associados e João Francisco de Paula, de Paula, presidente da Bebom. Então, estão todos aqui, por meio que se credenciaram como representantes legítimos das respectivas empresas. Eu acho que nós podíamos também aqui pactuar um tempo de exposições de 10 minutos, conforme já foi sugerido aos expositores, 10 minutos improrrogável e ser a partes. No entanto, terão 10 minutos para exporem os seus raciocínios. Nós temos ainda aqui pela Comissão de Ciência e Tecnologia e Informática, Sandro Alex, gostaria de fazer uma breve saudação e também a perpetua quer fazer alguns comentários rapidamente. Bom dia a todos. Em nome da Comissão de Ciência e Tecnologia e Comunicação e Informática, nós estamos aqui presentes debatendo esse tema e vejam a importância. Nós transferimos para esse auditório e tenho certeza que o Brasil acompanha porque os mais diferentes estados e municípios do interior onde percorro as pessoas me questionam exatamente sobre esse assunto. E nós hoje queremos separar quem realmente quer prestar um trabalho, um serviço e aproveitar essa tecnologia e quem quer praticar um crime. Hoje nós vamos separar e nós vamos encaminhar em conjunto essas comissões um projeto que possa regulamentar exatamente esse assunto. Para o Congresso a internet ainda é um assunto muito recente. Haja visto que o nosso marco civil ainda não foi votado e as discussões aqui já se deparam até mesmo com a soberania nacional com a quebra de sigilo e os senhores e senhoras estão acompanhando. Por isso é importante a participação de vocês porque quando há desconhecimento de um assunto a primeira reação é tratar a todos como criminosos e nós hoje vamos dar um encaminhamento para dizer que se a tecnologia está aí a serviço para colaborar com o rendimento com uma prestação de que a população possa fazê-lo a Câmara não vai impedir ela vai regulamentar. Então bom trabalho a todos. Eu só gostaria a Perpeto quer fazer também os comentários eu gostaria que fôssemos bem breve nessas manifestas para podermos iniciar as apresentações as exposições os painéis e as coisas em seguida então iríamos aos debates por favor deputada colegas bom dia são alguns esclarecimentos que se fazem necessários primeiro nós tivemos que de última hora transferir a audiência pública aqui para esse plenário porque o plenário das comissões que faz as audiências públicas normais não pegaria nem a metade desse grupo portanto isso já demonstra que isso aqui é um debate que tomou conta do Brasil segunda questão nós temos pelo menos 800 pessoas agora nesse momento tentando entrar nos sites da câmara para participar do debate já estão pelo menos 200 pessoas no debate online do e-democracia que a câmara colocou à disposição nós temos aqui vários deputados federais que mesmo não sendo de nenhuma das três comissões estão aqui que daqui a pouco a turma vai nos passar para que a gente possa registrar a presença dos deputados federais que estão aqui inclusive já registrando a presença do senador Sérgio Patecão do Acre por exemplo vieram salvingando pelo menos cinco deputados estaduais quatro deputados estaduais tem representação de outros estados também uma informação importante para não gerar confusão porque essa pergunta já está nas redes sociais e nos sites da câmara esta audiência pública não muda a decisão da justiça do Acre aquela decisão vai continuar nos fóruns das decisões com os advogados na briga e na disputa essa audiência pública aqui é para que se abra o debate no congresso nacional sobre a possível regulamentação e legalidade das empresas de marketing multinível no Brasil depois dessa audiência pública o deputado Moisés que está coordenando as associações dos grupos de marketing multinível vai chamar uma reunião da associação geral para que se possa discutir os termos da regulamentação de um projeto que todos nós aqui desta mesa e quem mais quiser assinar vai assinar para poder apresentar na casa para o debate acontecer de fato nas comissões e a legalidade desse procedimento questionado hoje pela justiça do Acre e por várias justiças dos estados é bom esse nível de esclarecimento para que as pessoas não achem que depois dessa audiência pública as empresas já vão estar autorizadas a voltar aos seus trabalhos ok deputado Popó daqui a pouco também vai fazer uma saudação porque já está organizando a frente parlamentar de apoio e criação da regulamentação do marketing multinível no Brasil é isso presidente muito bom nós vamos nós vamos então agora cumprirmos o ritual da mesa e vamos então também passar a palavra por mais alguns minutinhos pelo Popó Jesus e também para Lourival Mendes Popó por favor e o senhor Rio Costa que está aqui na primeira da lista bom dia a todos primeiro eu quero agradecer a presença principalmente o senador Petacão é um grande parceiro um grande amigo lá do Acre que eu digo o governador né o governador entrou em uma briga comigo o governador do Acre meu Deus do céu parou parou não foi gente primeiro primeiro agradecer a presença de todos e esclarecer o nosso apoio aqui realmente para regulamentar essas essas entidades que que muita gente hoje na verdade alguns sofrem muitos até que venderam suas casas seus carros para entrar em um projeto de vida futuro tudo e a justiça não só coabiu proibiu de vocês fazerem o trabalho e das pessoas também que precisavam da sua mensalidade para sobreviver infelizmente tem muita gente hoje passando fome tem muita gente passando dificuldade por isso e justamente essa frente que vamos abrir justamente em defesa dessas pessoas em defesa de vocês que entraram em defesa de vocês que criaram também para que alguém tenha uma solução porque muita gente está achando que é o avestruz que é o boi gordo aquela coisa toda e é uma coisa totalmente diferente distinta do que muita gente está pensando e eu queria que até que a promotora que entrou proibindo seria bom um dia a gente marcar uma audiência pública seria interessante como a gente está abrindo essa frente parlamentar e convidando aqui perpétua passei a minha vice-presidente dessa frente para a gente entrar firme e eu sei que eu só entro em uma luta para ganhar e se verdadeiramente verdadeiramente se nós vocês provar que é legal vamos conseguir tenho certeza disso eu preciso da ajuda de todos vocês eu ainda estou me aprofundando no caso estou conhecendo melhor para debater melhor sobre o assunto mas eu queria que vocês que criou os presidentes que trouxeram para aqui para o país que tivesse um esclarecimento bem profundo e objetivo para que as pessoas pudessem entender melhor não só nós como deputados mas também quem está em casa nos assistindo aquelas pessoas que tem vontade de entrar alguns que já entrou e hoje estão querendo sair porque não sabe o que vai fazer não sabe como é que vai ser o futuro eu acho que o esclarecimento de vocês vai ser extremamente importante aqui para essa casa quero agradecer e falar que meu apoio meu apoio como não só como deputado mas como cidadão brasileiro e tetra campeão mundial de boxe estou aqui para apoiar vocês eu agora passo a palavra ao deputado Lourival Mendes da comissão de justiça recomendando os três minutos se for possível se até ao tempo com certeza senhor presidente vamos obedecer criteriosamente as determinações de vossa excelência eu queria agradecer a deputada perpétua e todos os demais deputados que nos permitiram discutir essa matéria essa é uma matéria que o Brasil não estava discutindo que estava acontecendo o Brasil permitiu que essa atividade se implantasse o mundo inteiro está integrado nesse processo de globalização digitalizada esse mercado de existente que é um mercado forte nos Estados Unidos Israel na Holanda no Japão na Inglaterra enfim em mais de 46 países no mundo esse comércio está legalizado e implantado o Brasil permitiu você pratica ato por ação ou por omissão e o Brasil permitiu que milhões de brasileiros entrasse e participasse desse processo que domina o mundo todo esta casa não pode se furtar em defender esses milhões de brasileiros envolvidos neste processo e o Brasil a Câmara Federal o Congresso Federal tem que discutir exaustivamente e acompanhar o mundo moderno nós temos legislação no nosso país por exemplo de terrenos de marinha que é de 1831 o mundo não comporta mais esses entendimentos e é preciso que esta casa discuta políticas que venham ajudar ao desenvolvimento social a inclusão a geração de emprego a geração de renda das empresas e é esse sentido que nós queremos trazer em pauta para discutirmos o conceito porque quem paga imposto quem gera emprego não pode ser tido como criminoso quem acredita quem acredita no mercado de investimento na bolsa de valores quem acredita na realização dos seus sonhos quem investe suas economias precisa ser defendido pelo congresso brasileiro e é por isso que nós entramos em defesa entramos em defesa dos investidores e divulgadores que estão envolvidos nesse processo no Brasil só para concluir para concluir liguei por deputado Jesus Rodrigues lá do Piauí para deputada perpétua e estamos fazendo uma audiência pública na comissão de construção e justiça da qual eu tenho a honra de ser membro titular e como membro particular titular eu quero dizer a vocês nós vamos aprofundar esse processo de discussão das empresas Marte Multinível no Brasil e dos seus investidores eu gostaria agora antes de passar a palavra ao deputado Jesus Rodrigues de anunciar aqui a presença da deputada Luciana Santos Francisco Chagas deputado Paulo Wagner deputado estadual Lira Moraes deputado estadual Eber Machado ambos do Acre senador Sérgio Petecão conosco prazer deputado Henrique Afonso deputado estadual Jonas Lira também do Acre Lima Jonas Lima obrigado pela correção deputada Antônia Lúcia também do Acre Wellington Prado deputado Celso Maldaner Gladys Camilin e se omitir algum favor logo logo a gente faz a correção e o Renan e o Renan Filho que é autor do requerimento e que também terá os três minutos pra mim fazer as suas colocações iniciais e agora passamos a palavra então ao deputado Jesus Rodrigues também autor do requerimento de convocação desta audiência pública Muito obrigado senhor presidente queria saudar a mesa em nome da deputada perpétua que foi por onde que primeiro apresentou o requerimento eu apresentei o requerimento de número 223 ainda no dia 17 de julho antes do recesso a pedido de companheiros do Piauí primeiro recebi a ligação do Feliciano ele é de uma cidade próxima a Teresina de Merva Lobão alguns dias depois eu recebi a ligação de um outro amigo Marcondes limoeiro lá de Acauã do Piauí próximo já de Visa do Pernambuco e aí me chamou atenção pessoas assim tão distantes preocupadas com o assunto que ocorre no Acre então aí tem muita gente envolvida nisso pouco tempo depois recebi a visita do Geraldinho que também é um dos expositores aqui e veio realmente reforçar a minha convicção de que nós precisamos declarar esse assunto a preocupação de que isso é pirâmide isso é corrente na verdade nós vamos debater esse assunto o que nós queremos é regulamentar o trabalho a proposta aqui é de que realmente a gente possa partir para a regulamentação desse trabalho e que tenha renda e que as empresas paguem os impostos devidos pelo seu trabalho que as pessoas que tenham renda com esse tipo de atividade possam estar declarando a sua renda pagando seu imposto devido e vamos regulamentar esse trabalho que eu sei que é novo é uma questão muito recente e que precisa ser realmente regulamentado e esta é a casa a câmara federal o senado federal o congresso nacional é quem faz realmente essa regulamentação e eu estou aqui para trabalhar junto com vocês aqui Geraldinho que esteve lá com a gente quero dizer que por motivo de outras agendas eu estarei aqui ouvindo as palestras aqui pelo menos até 11 e pouco tenho audiência às 11 e meia mas tenho certeza absoluta que essa é apenas a primeira audiência que nós vamos tratar desse assunto porque outras virão com certeza com muito mais gente do Brasil inteiro para debater esse assunto aqui na câmara federal muito obrigado dando aqui continuidade das manifestações iniciais eu passo a palavra ao deputado Silvio Costa é bom com todo o respeito aos companheiros que me antecederam isso aqui é uma audiência pública para que a gente esclareça e chegue a algum lugar isso aqui é uma audiência pública onde está o Ministério da Fazenda do Brasil representado o Poder Judiciário do Brasil representado e nós precisamos definitivamente dar as respostas técnicas que o Brasil quer ouvir por exemplo o presidente Agnoli decidiu que vai falar primeiro o representante da Telex Free depois o representante da Bebon ora eu preciso ser convencido eu preciso como cidadão e como parlamentar ser convencido que essas empresas estão com um bom direito que essas empresas estão dentro da legalidade porque se eu for convencido se a justiça do meu país aqui for convencida se o Poder Judiciário for convencido nós vamos criar e por favor não bata o palmo não porque senão atrapalha e nós vamos criar aqui uma comissão de parlamentares e vamos ao Supremo para dizer que a justiça do Acre está errada agora se eles não provarem que as empresas são sérias evidentemente a gente tem a obrigação de tomar outras providências porque nesse ramo lá na minha terra tem um que foi preso meu amigo deputado Clássico Amelie quando eu dei a entrada no requerimento ele preocupado lá com o Acre que o Acre está sofrendo muito como o deputado Petecão a deputada Perpétua os parlamentares do Acre e eu não quero aqui politizar porque o Acre está sofrendo com isso tudo está começando lá agora não dá aqui porque está lotado esse auditório com muita franqueza o Ministério da Fazenda queria ir embora e o Poder Judiciário queria ir embora porque isso aqui está parecendo uma reunião política isso não é reunião política isso não é reunião política isso é uma reunião para dar respostas ao Brasil eu por exemplo estou curioso para ouvir porque agora mesmo em setembro nós vamos votar o marco civil da internet e é a hora da gente apresentar projetos e emendas para regulamentar o marco de multilível tem uma grande diferença entre marco de multilível e pirâmide tem uma grande diferença entre seriedade e picaretagem tem gente se aproveitando da internet para fazer picaretagem então eu quero ser convencido aqui e se eu for convencido vou virar um militante da causa se eu for convencido também se eu não for convencido eu vou para cima com o direito que eu tenho de parlamentar então presidente queria implorar ao representante da fazenda do ministério do povo federal e do poder judiciário que ficasse aqui porque isso é uma audiência pública séria onde a gente quer esclarecer muito obrigado eu queria eu gostaria só de só para elucidar o propósito deste encontro dessa reunião dessa audiência eu dizia quando abriu os trabalhos é muito importante que as ações do bem que as ações lícitas que possam efetivamente mostrar sustentabilidade contribuem para que a gente possa identificar os que não são porque esse trabalho é bom para quem é correto para quem faz as coisas com bons propósitos sob risco de todo mundo entrar na vala comum e isso virá uma cadeia desastrosa então nós precisamos desta audiência extrair fórmulas para que se tirem as dúvidas sobre a transparência do negócio esse é o propósito desta casa não é estar conto a favor não é estar do lado de lá ou do lado de cá esta presidência não está de lado nenhum está do lado do esclarecimento da transparência que é o que o Brasil cobra hoje e os que fazem bem feito excelente ótimo para que se alguém não age de boa fé haveremos identificá-los haveremos de excluí-los do processo só para de contaminar os do bem esse é o propósito dessa audiência desta forma que nós estamos conduzindo esse trabalho espero que essa seja a regra que prevaleça até o final desta audiência pública deputado Renan Filho por favor bom dia eu queria eu queria agradecer ao presidente Ângelo Agnolin pela palavra parabenizar a deputada perpétua que foi autora intelectual do requerimento nós o subscrevemos por entender a importância do tema eu tenho procurado pautar o meu mandato aqui pelo contato direto com a população e esse é um tema que hoje reúne muita gente no Brasil inteiro interessado por isso uma audiência pública dessa natureza para quem é membro dessas empresas ela é fundamental para quem é investidor para quem é proprietário para quem está desenvolvendo alguma atividade de marketing multinível mas é fundamental também que nós respeitemos as opiniões contrárias eu próprio como deputado Silvio Costa eu quero defender a legalidade defender os bons negócios defender as empresas que vem para o mercado prestar um bom serviço atender os interesses dos seus clientes gerar emprego distribuir renda e ajudar o país a avançar a crescer aquelas empresas que estiverem com esse foco fiquem todas tranquilas porque terão sem dúvida estes deputados ao seu lado agora não podemos permitir que o povo brasileiro seja lesado seja lesado seja por qualquer ramo não só o marketing multinível ou qualquer outro nós observamos pela imprensa muito disse-me-disse informações desencontradas em uma hora uma matéria apresenta pessoas que perderam dinheiro outra hora como vocês que estão aqui a imprensa apresenta gente que ganhou e que está querendo continuar trabalhando por isso nós precisamos esclarecer o setor tirar dúvidas soprar para longe a cortina de fumaça e somente aqui no parlamento a gente pode fazer isso muita gente critica o parlamento muita gente não entende a importância do parlamento e a importância do parlamento é proteger o cidadão fiscalizar a atuação do estado e de empresas que interferem na vida das pessoas por isso uma audiência como essa é tão importante mobiliza a gente do Brasil inteiro eu acabei de receber aqui sem ter sido informado previamente um companheiro de Alagoas que está presente tem gente de Alagoas tem gente do Acre tem gente do Brasil inteiro por isso o nosso trabalho aqui é proteger essas pessoas e incentivar que as empresas que atuam no ramo seriamente que possibilitam a geração de emprego no país que geram oportunidades de negócios antes desconhecidas possam atuar eu queria dizer isso de forma inicial e dizer também que eu preciso de um esclarecimento porque aqui nessa casa aqui nessa casa ninguém conhece tanto o marketing multinível quanto vocês muitos de vocês que atuam os representantes do Ministério da Fazenda e os representantes das empresas por isso agora nós vamos construir condições para que essa casa possa deliberar regulamentar o setor criar condições para que as pessoas possam trabalhar com tranquilidade investir seus recursos com tranquilidade se sérios os negócios forem eu queria finalizar minhas palavras dizendo que esse é um assunto que interessa ao Brasil inteiro interessa ao Brasil inteiro muitos números são citados um milhão de pessoas dois milhões de pessoas não importa quantas são mas são muitas e essas muitas estão hoje representadas por vocês aqui e nós estamos cumprindo nosso papel que é esclarecer que é tirar da escuridão esse tema que é tão importante para o Brasil e eu fico feliz de poder participar dessa discussão e parabéns a todos que organizaram essa reunião e que tenha magnitude deste auditório que é o auditório Nereu Ramos que já recebeu muitas das mais importantes audiências públicas desse país muito obrigado e parabéns pela presença de todos Obrigado deputado Renan Filho sempre lúcido nas suas exposições e agora nós vamos então iniciar as apresentações e vamos começar pela Telex Free na pessoa do senhor Carlos Costa que terá a tribuna nós vimos formar a mesa nós vimos formar a mesa com os expositores mas como nós temos hoje uma presença bem representativa de parlamentares nós vamos pedir que os expositores permaneçam aí nos assentes para o uso da tribuna para as devidas apresentações eu queria antes de passar a palavra ao doutor Carlos Costa registrar aqui a presença do deputado Renato Molling atuante membro da nossa comissão de desenvolvimento econômico e indústria e comércio e o deputado Áudio também aqui conosco e sendo assim dentro das regras já definidas 10 minutos para apresentação nós teremos depois a oportunidade de termos réplicas e tréplicas e teremos oportunidade de haverem outras manifestações a oportunidade a oportunidade a oportunidade até uma oportunidade está chegando a oportunidade para a comunidade de termos Obrigado. E é presidente, né, da Telex Free. É isso? Ou não? A palavra está à sua disposição. Alô, alô. Vamos ver? Alô, alô. Está indo? Vamos lá, gente. Vamos ver. Está todo mundo me ouvindo aí, né? Pessoal, primeiro aqui eu quero agradecer, né? Obrigado. Quero agradecer, cumprimentar aqui a mesa, o presidente, a todos os integrantes da mesa e essa oportunidade de estarmos aqui para provar ao nosso grande país que o nosso negócio é lícito e vamos vencer, não só a Telex Free, mas vamos vencer, vamos provar que o negócio do marketing multinível é legal sim. Para que vocês tenham ideia, eu tenho hoje, né, trouxe até alguns documentos que em países vizinhos aqui na América Latina, a própria Colômbia, ela tem uma regulamentação. Poucas pessoas sabiam disso. Muitos dos nossos políticos talvez nem tivessem esse conhecimento, mas essa é uma grande realidade. Outra coisa, como o nosso querido deputado Silvio Costa falou, que nós temos hoje que provarmos aqui. Quer dizer, vamos provar em poucas palavras que o nosso negócio é legal sim. Então vamos lá. Pessoal, primeiro, a nossa companhia, ela comercializa um produto, ou seja, como qualquer outra empresa. A diferença é a forma que nós colocamos isso no mercado. Ou seja, nós procuramos contar com os nossos investidores, em primeiro lugar, lógico, conciliado com a satisfação dos nossos consumidores. Os investidores pagam, adquirem, compram no atacado e levam esse produto ao mercado. É dessa forma que trabalha a Pelex Free e nesse ponto não tem nada de ilegal. Ou então, pelo amor de Deus, que nos provem que isso é ilegal. Porque todas as empresas que trabalham, são sérias, com marketing multinível, elas trabalham no mesmo formato. E nós ainda temos a vantagem de, no nosso sistema, por ser uma tecnologia, mostrarmos os reais consumidores. E não como outras empresas que não têm esse controle dos consumidores. E sim, somente as vendas no atacado. Então, o nosso produto, hoje, ele já é algo fantástico, para que vocês tenham uma ideia, que me permita a mesa. Levanta o braço aí, quem já usa VoIP no Brasil? Isso não é nada. Por quê? Daqui a quatro, cinco anos, essa tecnologia vai tomar 50% do mercado da comunicação mundial. Então, imagine o quanto tem para crescer. E esse, deputados, é o nosso produto. Temos outros produtos a lançar. Temos, que foi interrompido, por tê-la eliminar lá no Acre, mas que não é o caso aqui. Nós estamos aqui para falar do Márcio Multiníaco. Pessoal, segunda coisa. Todos os nossos divulgadores têm o imposto de renda retido na fonte. Tem ou não tem? Tem! Consumidor tem imposto de renda retido na fonte, por acaso? Não! Então, pronto. Essas pessoas são investidoras e não consumidoras. E são elas que estão brigando pelo direito de continuarem comercializando os nossos produtos. E tomar a Deus que a gente consiga. Então, fica aprovado. Pessoal, imposto de renda retido na fonte. Para que vocês tenham uma ideia dos números, só a Telex Free, tá certo? De janeiro, de janeiro até maio, se eu não me engano, foi pago, recolhido, descontado do nosso divulgador e pago ao governo federal mais de 130 milhões de reais. Então, isso comprou que estamos aqui para trabalhar e de maneira séria, de maneira correta, de maneira honesta. E se temos, sim, de repente, um judiciário que ainda, no seu dever, lógico, no seu dever, está tomando cuidado com vocês, com as pessoas, inclusive, de repente, levando aí a empresa a algumas investigações, eu estou deixando claro aqui, sou favorável de que se passa justiça. Pelo amor de Deus, não vem inverter a situação, não. O nosso negócio é, temos os investidores, que são essas pessoas que estão aqui, querendo trabalhar, e elas, sim, também trazem para a empresa os consumidores. E isso é uma grande realidade, ok? Outro ponto que eu quero tocar para vocês é o seguinte, pessoal, não só os divulgadores pagam os seus impostos, né, com os seus ganhos, quando tem um imposto de renda retido na fonte, mas a empresa também paga todos os seus impostos. Inclusive, para que algumas pessoas vejam, eu até trouxe aqui, fiz questão. Pessoal, esse aqui, rapidinho, é o regulamento do máximo multinível na Colômbia, tá? Para quem não conhece, está aqui, com certeza, vocês conseguem pegar também na internet. Mas deixa eu ver uma coisa aqui, rápida, para que a gente passe para vocês, sobre os pagamentos, né, de todas as áreas, de tudo que se precisa pagar. Muitos estavam acusando a Telex Free, né, a impactos, de não ter regulamentação, etc, e tal, na Anatel, ok? E eu tenho aqui, ainda não estou achando, de repente, que ficou ali com o fogado. Ah, não, está aqui, ó. E eu tenho o prazer de mostrar para todos vocês, que ontem foi pago uma multa, que a Anatel me cobrou. Se foi pago multa, é por quê, pessoal? É porque não tem regularidade. Eu fui multado. Eu fui multado e paguei. Então, qualquer coisa que tivesse, do início, eu passo as suas mãos. Então, se tivesse qualquer irregularidade, do início até agora, acabou naquele dia que eu paguei a multa. Porque quem me cobrou? Quem me cobrou? Eles me cobraram. Então, se foi dessa forma que aconteceu. Então, a empresa quer deixar claro o seguinte. Todos os impostos que tiverem que ser pagos hoje, a empresa está pagando. E se porventura, e com a graça de Deus, venha a regulamentação do março multinível no Brasil, e criarem outros impostos, que provavelmente podem vir, nós iremos pagar também. A nossa empresa não precisa só negar um único centavo para mostrar que esse negócio é sustentável, sim, para ela e para todas as pessoas que desenvolvem o negócio com ela. Entendam o seguinte. A Telexi não vai envergonhar nenhum de vocês que convidaram seus familiares e outras pessoas. Isso não faz parte da nossa filosofia. Aqui não tem vagabundo. Está certo, pessoal? Eu ainda tenho mais aqui para falar. Aliás, para falar teria muita coisa, né, gente? Mas vamos só pontuar para que... Todo mundo, eu não sei qual é o meu tempo, quanto tempo eu tenho. Entendeu? 10 minutos, né? É, né? Então falta muito tempo. Bem, tem 10 minutos, hein? Pode falar, né? Vamos lá, pessoal. Vamos segurar um pouquinho. Então vejam só. Pessoal, continuando. Na trajetória dessa empresa, que fica muito simples, né? Passar para todos vocês. Eu venho lutando nesse mercado há muito tempo. Não é de agora. A Telexi não foi criada do dia para a noite. Muitas pessoas aqui me conhecem nesse mercado. E se fosse para criar alguma coisa errada, com certeza, gente, poderia ter sido criada há muito tempo. Porque só coisas sérias, coisas íntegras, é que demoram muito tempo para serem criadas. E a Telexi nasceu, criou um marco no multinível mundial. Então, por isso aí algumas empresas possam não estar gostando do nosso sucesso, mas eu não posso fazer nada. Está certo? Então a empresa está levando as pessoas a terem sucesso nas suas vidas pessoais. E é por isso que está aqui. Aonde nesse país tantas pessoas estariam protegendo, lutando por uma empresa. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Mas isso está acontecendo com a Telexi. Quando aconteceu o fato do Acre entrar com aquela fila, eliminar a opinião do Carlos Costa, por favor, absurda, absurda em todos os pontos, o que aconteceu? Era para os divulgadores da Telexi fazerem o quê? Sumir. Cada um para o lado. Afinal de contas, é a justiça e nós respeitamos. E vocês também têm que respeitar. Está certo? Era hora de todo mundo correr. Mas o que aconteceu? Aconteceu o contrário. As pessoas já conheciam a Telexi Free. As pessoas já conheciam o que a Telexi representava em suas vidas. Hoje a Telexi traz o quê? Uma melhor moradia, uma melhor educação, uma melhor saúde para essas pessoas. Ela traz isso para as pessoas. Então, ninguém quer perder. E tendo isso, pagando seus impostos em dias. Então, as pessoas não querem perder isso. Eu garanto aqui a vocês. Gente, por favor, vamos mostrar. Aqui é a hora da gente provar. Quantas pessoas na Telexi Free nunca haviam pago imposto de renda. Levante o braço. Está aí a prova que o nosso serviço não leva ninguém para a ilegalidade. Muito pelo contrário. A Telexi Free hoje é responsável por pessoas que nunca pagaram imposto de renda e estarem pagando. É verdade ou não é, pessoal? Então, e pessoas, não pense que é pessoas com 18, 19 anos, não. São pessoas aí da minha idade, mais ou menos. Vou esconder um pouquinho. Mas 40, 50, 30, olha lá, 45. Doutor Carlos, doutor Carlos, aqui da mesa. Eu acho que nós já estamos chegando no limite dos 10 minutos. Já, já. Já, já, já. Faltam quantos? Tá bom. Mais 3 minutos para... Então, passamos ao próximo apresentador. Mais 3 minutos. Vamos finalizar. Não. Mais 3 minutos e nós estaremos passando ao próximo apresentador. Tá bom? Então, pessoal, a Telex Free tem essa filosofia. Hoje, pela internet, é uma realmente... A palavra que eu tenho que usar é essa. É uma agressividade. Graças a Deus. É uma velocidade muito grande. Então, isso, aliado ao bom modelo de negócio, que é o modelo da Telex Free, que todos têm que conhecer, inclusive, como foi falado, para provar a legalidade da empresa, nós temos aqui um laudo de direito econômico... Não vou falar o nome do profissional, gente, porque senão amanhã a imprensa vai atrás do cara, não deixa o cara em paz. Eu que é passo para a mão de vossa senhora e vou deixar com vocês. Direito econômico. Laudo de avaliação econômica. Tudo feito por profissionais, tá, gente? Inclusive, fundações conceituadas no nosso país. Não vou falar o nome também para não dar problema. Tudo que eu faço dá problema para mim ultimamente. Isso aqui, ó, é o estudo de viabilidade econômica. Tá certo? Por três profissionais. Aqui também, vai ficar. E outro parecer econômico aqui do doutor, não vou falar. Tá bom? Gente, mais um. Então, tudo eu trouxe para que fique aqui. Foram entregues lá no Acre também. Mas, aí não sou eu, não sou advogado, não tenho nada de direito. Para mim, a justiça era o seguinte. Eu te acuso de uma coisa. Você prova que não é e acabou. Mas não é assim. Eu te acuso, você prova, mas eu não quero ver. Deixa para frente, vamos ver lá na frente e vai embora. Entendeu? Eu não sei como é que é isso. Mas, eu estou falando aqui, gente, não é como diretor da Telex Free. Não é isso, não. Eu estou falando como cidadão brasileiro. Tem hora que fica difícil de eu entender. Sinceridade. Mas, os nossos advogados dizem, não, é assim mesmo, a coisa vai servir. Então, eu vou profissionalmente levando também a coisa. E pedindo aos meus advogadores que tenham a mesma paciência de Jó que eu estou tendo. Pelo amor de Deus. Pessoal, continuando. Essa agressividade, essa velocidade na internet, agregada a um modelo de negócio, uma distribuição de renda sustentável, só pode dar numa coisa. O que que é? Sucesso. É só isso. Empresas de marketing multinível do passado, elas não se modernizaram. Eu conheço empresas aí lá no passado que são contra a divulgação feita pela internet. Gente, qualquer coisa contrária a divulgar pela internet é um verdadeiro absurdo. É andar para trás. É ou não é? É andar para trás. Hoje está aí, hoje nós estamos aqui com vários produtos, serviços do governo tendo acesso por onde? Pela internet. Quer dizer, o governo está se modernizando, tudo está se modernizando e empresas de marketing multinível anteriores não admitem isso. É direito delas? Sim. Mas elas, querendo ou não, foram as grandes responsáveis pela má interpretação. Me entendam. Só lembrando, faltam apenas 10 segundos, por favor, para encerrar a sua apresentação. Até bom. Nós podemos, nós temos mais muitos palestrantes, nós precisamos... Está certo. Não, está certo. Agora teremos a réplica, o senhor terá a réplica, terá depois a resposta aos questionamentos, então haverá tempo para as suas... É, porque nós precisamos ouvir os demais. Eu falo, deputado. Os demais. Bom? Então está bom. Gente, então eu agradeço a todo mundo e agradeço a mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Só queria saber o seguinte, esses documentos que eu estou falando, eu posso deixar? Deixa com a... Deixa com o... Enquanto... É, a secretaria, a secretaria, a secretaria da comissão vai se encarregar de distribuir cópias a todos os governantes da mesa e os parlamentares presentes a esta audiência pública. Então todos serão... Receberam cópias desta documentação. Agora vamos ouvir uma opinião da representação pública e por isso nós vamos chamar a doutora Alessandra de Almeida Camargos Costa Oliveira, coordenadora de análise técnica e orientação normativa do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Por favor, doutora Alessandra, já está na tribuna, a palavra está à sua disposição. Bem, eu gostaria de cumprimentar o presidente da mesa e os demais deputados que aqui se encontram e dar bom dia a todos. Doutora Alessandra, eu só gostaria de fazer uma observação. Nós precisamos sermos cordiais com todas as apresentações e eu peço que todos tenham essa cordialidade com quem esteja fazendo a apresentação para que a gente não tenha distorção do objeto principal que é o esclarecimento. Obrigado a todos. Por favor, doutora. Primeiro eu gostaria de justificar a ausência do diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor em razão de um encontro de todos os PROCONs, de todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor em Belém. Ele não pode estar presente, mas também não poderíamos nos ausentar dessa discussão tão importante para todo o país. Eu gostaria, por favor, que colocassem a minha apresentação. Eu gostaria também, parece básico, mas eu gostaria de esclarecer para os senhores que no Brasil nós temos três poderes, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. O Ministério da Justiça, ele se encontra dentro do Poder Executivo. Então, a nossa atuação se diferencia totalmente da do Poder Judiciário, tendo a Secretaria Nacional do Consumidor uma atuação totalmente administrativa. Então, atuamos de forma administrativa. Primeiro, eu gostaria de esclarecer para os senhores, pode passar, por favor, que em razão da... A Secretaria, em razão do que vem acontecendo, ela teve a preocupação em fazer um boletim e uma nota técnica para esclarecer a todos os consumidores o que é marketing multinível e o que é pirâmide de Ponce. Para isso, nós tivemos o segundo boletim de proteção do consumidor investidor. Esse boletim, ele foi feito junto com a Comissão de Valores Mobiliários e o Departamento de Proteção do Consumidor e tem a finalidade de alertar e informar ao público investidor acerca dos riscos de aplicação em recursos e esquemas irregulares. Esse boletim, ele se encontra disponível no site do Ministério da Justiça. Para ajudar também esse esclarecimento a toda a população, nós elaboramos uma nota técnica recentemente, a nota técnica número 116 de 2013, que também está disponibilizada no site do Ministério da Justiça e que visa esclarecer também a toda a população. Então, assim, em razão de inúmeras demandas que têm sido registradas nos órgãos de defesa do consumidor e acerca dos prejuízos sofridos por alguns consumidores que investiram em esquemas irregulares ou em práticas ilegais de mercado de consumo, foi publicada essa nota técnica. Senhores, essa nota técnica é uma nota técnica informativa para todos os consumidores, ok? E ela tem como objetivo realizar a análise das operações financeiras denominadas pirâmides financeiras, esquemas de ponte e as operações de captação antecipada de poupança popular e o marketing multinível, avaliando inclusive as possíveis infrações aos direitos dos consumidores. Nós também tivemos o cuidado nessa nota técnica de fazer o enquadramento no Código de Defesa do Consumidor. Caso um consumidor venha a investir, fazer um investimento irregular, no Código de Defesa do Consumidor nós poderemos enquadrá-los primeiro no artigo 4º, que fala que o consumidor é um indivíduo vulnerável perante a celebração de um negócio desvantajoso. O artigo 4º também, ele traz para todos o princípio da boa-fé objetiva. O artigo 6º, que fala sobre a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. O artigo 39º e 5º, a vedação de conduta do fornecedor de exigir a vantagem manifestamente excessiva. E o artigo 46º, que é a possibilidade de descumprimento do contrato de adesão em razão do consumidor não ter tido conhecimento prévio do seu conteúdo. E também o artigo 51, que traz o elenco de cláusulas abusivas e que nós podemos enquadrar conforme for o contrato. O que nós percebemos é que há uma dificuldade enorme quando acontece esse tipo de investimento dos consumidores obterem o contrato para análise. Então, assim, esse contrato em mãos para análise, a gente pode enquadrá-los em vários desses artigos do Código de Defesa do Consumidor e, obviamente, ele vai ter o respaldo do Código perante o Judiciário e até mesmo perante os PROCONs de todo o Brasil. Para falar um pouco agora para os senhores do caso Telex Free, a Secretaria Nacional do Consumidor, através do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, instaurou um processo em razão de denúncias da Telex Free. Essas denúncias que nós recebemos, elas foram do Ministério Público do Acre e do Ministério Público de Pernambuco. Em razão da especificidade da matéria, nós contamos com alguns órgãos colaboradores neste processo. Nós oficiamos a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. Tivemos a colaboração da Polícia Federal, da CVM e do CAD nesse processo. Então, esse processo hoje, ele se encontra concluso para análise. Nós ainda estamos analisando o processo. Ele ainda não tem decisão definitiva para todos. É importante ressaltar também que todo esse tema, toda essa discussão calorosa que está acontecendo aqui hoje, esse tema, marketing multinível, pirâmides, investimentos irregulares, tudo isso tem sido bastante discutido pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Eu não sei se todos sabem, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ele é composto pelos PROCONs, Ministérios Públicos, Defensorias Públicas e também as Polícias Locais Estaduais. Então, todo esse tema tem sido bastante discutido por todos os órgãos, em conjunto com a Secretaria Nacional do Consumidor. E assim, o que nós temos dito e sempre quando a Secretaria é consultada e qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação maior é que as pessoas sejam muito bem informadas sobre o tipo de investimento que elas estão fazendo e estão realizando. O princípio da informação consta no Código de Defesa do Consumidor, ele é um princípio basilar e a nossa maior preocupação é que o consumidor seja muito bem esclarecido sobre qualquer tipo de investimento que ele venha a fazer. Então, eu pontuei aqui algumas questões que a gente tem colocado, muito assim, para os consumidores e para todas essas questões, que é a prevenção aos consumidores. Então, assim, o consumidor, ele deverá buscar sempre informações acerca da idoneidade da empresa, atentar-se às promessas de lucro fácil, certificar-se que o negócio remunera proporcionalmente ao esforço, se há previsão de continuidade da atividade, a garantia de devolução de valores e a disponibilização de contratos. Então, assim, hoje o que nós fazemos é esse trabalho preventivo também com os consumidores. disponibilizar a nota técnica para conhecimento, para quem deseja aprofundar sobre a matéria e disponibilizar também pontos de prevenção de informação para todos os consumidores de todo o país. Então, é isso que eu tenho a dizer para os senhores. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Sim, presidente. Essa é a colaboração do Ministério da Justiça. Obrigada a todos. Nós agradecemos a doutora Alessandra de Almeida, que é quem falou no Ministério da Justiça. E agora vamos ouvir o Ministério da Fazenda na pessoa do doutor Ricardo Faria, do Ministério da Fazenda. Por favor, doutor Ricardo Faria, fará então a sua exposição na ótica, sob a ótica do Ministério da Fazenda. A palavra é sua, doutor Ricardo. Eu queria antes, antes aqui registrar presente a nossa mesa, o deputado Hugo Mota, que está aqui conosco, deputado Silas Câmara, também vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, e nós estamos aqui também com o Paulinho da Força, deputado pelo Estado de São Paulo, também aqui conosco. Por favor, deputado Ricardo Faria. Deputado, doutor Ricardo Faria. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos os presentes aqui a essa sessão de hoje. Obrigado aos deputados signatários dos requerimentos de realização dessa audiência. Eu serei bem breve, até porque a participação do Ministério da Fazenda aqui hoje, tanto quanto foi a do Ministério da Justiça, tem um caráter eminentemente técnico. Não há nenhum interesse em demonstrar apoio ou reprovação de qualquer pessoa físico-jurídica que tenha algum interesse sendo debatido aqui hoje. Bem, eu não me importo de falar sem apresentação, então, para economizar o tempo, eu vou continuar. Primeiro, senhores deputados, cabe esclarecer o que a CAE está fazendo aqui hoje. A Secretaria de Acompanhamento Econômico é uma secretaria eminentemente dedicada à atividade de regulação econômica, defesa da concorrência e, portanto, poderia causar estranheza a quem conhece a todas as atividades a presença de um representante da CAE nesse debate hoje. O que não compete, de forma alguma, à Secretaria de Acompanhamento Econômico? Primeiro, não compete a CAE regular, fiscalizar ou autorizar atividades ou empresas dedicadas ao sistema de distribuição em marketing multinível. Não é da nossa competência esse procedimento. Tampouco compete a CAE investigar, processar ou julgar, ainda que administrativamente, indícios ou elementos que levem à formação de uma pirâmide financeira ou de uma outra fraude financeira qualquer. E o que compete à Secretaria de Acompanhamento Econômico? Isso é o que a gente não faz. O que a gente faz? Bem, muito obrigado. Na verdade, agora eu tenho que voltar. A Secretaria de Acompanhamento Econômico, em uma de suas várias competências, é a de autorizar atividades de captação antecipada de poupança popular. O que é isso? É o baú da felicidade. O baú da felicidade é uma operação de captação antecipada de poupança popular. Ela necessita de uma autorização do Ministério da Fazenda. E quem concede essa autorização é a Secretaria de Acompanhamento Econômico. Também compete a CAE, como a qualquer outro órgão público, denunciar eventuais indícios de legalidade que cheguem ao seu conhecimento à autoridade competente. Então, esses são os elementos que competem a CAE e que explicam, em parte, a nossa presença hoje nessa reunião. Bem, a CAE produziu uma análise sobre a operação da Impacto Comercial Limitada, a Telex Free. Essa análise nasceu de uma demanda do Procon do Acre. O Procon do Acre veio à CAE e perguntou, isto aqui é uma operação de captação antecipada de poupança popular? Nós abrimos um procedimento para entender o que se tratava daquela operação e concluímos que não. Aquilo não era captação antecipada de poupança popular, portanto, não dependia de autorização da Secretaria. Por outro lado, a gente identificou indícios de formação de uma pirâmide financeira e, como não nos cabe processar e julgar, nós informamos as autoridades competentes, o Ministério da Justiça e o Ministério Público Federal, para que eles compreendessem a operação da empresa e se entendessem que, sim, abrissem, portanto, um inquérito para investigar se aquilo era mesmo ou não uma pirâmide. O senhor poderia, porque o senhor vai embora depois, o senhor poderia explicar para todos nós, o senhor disse que encontrou indícios de uma pirâmide. O senhor poderia explicar, por favor, o motivo? Alguns, bem, esse primeiro estudo sobre as operações da Impacto Limitado, eu não participei diretamente, mas eu me lembro dele. Alguns indícios são, por exemplo, promessas de ganhos extraordinários, remuneração pela mera integração de pessoas à organização. Então, nós, isso está na nota, eu posso encaminhar uma cópia da nota para o senhor, detalhe. Então, em função dessa nota, alguns órgãos de controle vieram à CEA e nos pediram para que produzíssemos um segundo documento explicando o que, na nossa visão, é uma pirâmide financeira e o que, na nossa visão, é um marketing multinível. Nós produzimos, então, uma segunda nota, essa sim, eu sou signatário dela também, junto com outros técnicos da fazenda, que faz essa distinção do ponto de vista econômico. Bem, o que é o marketing multinível, marketing de rede? Marketing multinível é uma forma legítima, legal, no nosso entendimento, de organizar o sistema de distribuição de um produto ou de um serviço. A empresa opta entre aquele sistema tradicional de distribuição, no qual você tem custos com atacadistas, varejistas, publicidade, estoque, isso, logística, etc. Ela, na verdade, opta por esse sistema em que ela não tem esses custos, ou os tem em menor grau, e trata com distribuidores independentes que fazem, que ajudam a distribuir o seu produto, ajudam a divulgar o seu produto. E isso é um negócio que, do ponto de vista do Ministério da Fazenda, absolutamente legítimo, não há nada de errado com isso. Ele, portanto, é uma alternativa ao sistema tradicional de distribuição. O distribuidor, e ele vem, ele deriva do sistema de venda direta, que é muito conhecido, né? A diferença do marketing multinível com o sistema de venda direta tradicional, é que o distribuidor não só é remunerado pela venda que ele promove, mas ele também é remunerado pela venda que outros distribuidores, que ele atraiu à organização, promovem. Essa é a extensão. Bem, só uma questãozinha, nós até já combinamos que não faríamos interpelações durante a exposição, até porque a gente não abriu o debate antes da hora. Mas só para uma dúvida, é um exemplo de uma empresa de marketing multinível que atua no Brasil legalmente dentro da ótica do Ministério da Fazenda. Deputado, eu, no final da apresentação, vou até citar um caso internacional, eu não me sinto com a competência de indicar, apontar, e é só aquela empresa. Ok, então vamos seguir, então vamos seguir, vamos seguir doravante o acordado, que as interpelações ficarão todas para depois das exposições. Está ok. Bem, continuando, o que é o marketing multinível na visão do Ministério? A remuneração paga, então, a essa rede de distribuidores, ela se origina na economia que a empresa faz ao abrir mão de um sistema tradicional. Então, esses custos que você teria com publicidade, com logística, com atacados, varejo, você não tem mais. E esse custo remunera essa rede de distribuidores. Quando se sustenta um negócio de marketing multinível, porque ele é sustentável, ele pode ser sustentável, melhor dizendo. Ele se sustenta basicamente pelo valor que o produto que está sendo distribuído tem junto aos consumidores, e não exatamente a rede, mas aos consumidores. Existem pessoas, de fato, consumindo esse produto, que procuram esta rede para poder ter acesso a ele. Também é importante a política de remuneração que essa empresa adota perante a sua rede. Bem, o que é, então, uma pirâmide financeira? Uma pirâmide financeira é uma fraude. É um crime tipificado em lei no Brasil. Lei que, de 1951, não passou por essa legislatura, mas passou por essa casa. E ela se apresenta, geralmente, ao seu público como uma oportunidade de investimento. Nela, um investidor A qualquer paga para fazer parte de uma organização e esse recurso sobe via essa organização para a pessoa que o convidou ou para as pessoas que indiretamente o convidaram. As pirâmides, via de regra, se apresentam como empresas de marketing multinível. As pirâmides não se apresentam como pirâmides, porque, senão, elas estariam assumindo que cometem um crime. E, numa pirâmide, o produto, ele é majoritário ou exclusivamente consumido pela própria pirâmide. Então, os distribuidores são incentivados a comprar, a adquirir um produto que eles não consomem ou que eles não conseguem revender naquele volume. Numa pirâmide não há geração de riqueza, não há geração de valor, não há agregação de nada. Há só transferência de recurso de A para B ou de A para B e C. E, ao contrário do marketing multinível, a pirâmide não é sustentável. A pirâmide não é sustentável exatamente porque, como eu acabei de dizer, ela não gera um valor, ela não promove uma riqueza, ela não substitui essa redistribuição, ela só transfere recursos de A para B e ela acaba, uma hora, batendo num limite intransponível da população. No caso, mais especificamente, ela acaba batendo num limite da população apta e interessada a fazer parte daquele sistema. Por favor, por favor, por favor, vamos ouvir. A exposição é sem interpelações. Nós pedimos ao plenário, por favor, que sigamos as regras estabelecidas entre nós no início da apresentação. Se uma pirâmide cresce, por exemplo, a taxa de dois distribuidores para cada patrocinador, para cada um que convida, ela, num exercício de matemática muito simples, ela estouraria o limite da população brasileira entre o 26º e o 27º níveis. Estou falando aqui de 200 milhões de habitantes. E ela estouraria com o limite da população mundial, entre o 31º e o 32º níveis. São 7 bilhões, mais ou menos. Isso é, considerando que todos esses 7 bilhões estariam interessados em integrar essa pirâmide. Inclusive, crianças, todo mundo. Uma pirâmide que cresce a cada 5, um degrau de 5 integrantes, ela vai estourar mais rápido, aí é até o 12º nível na população brasileira. E se for com 10, ela não chega ao novo nível. Ou seja, quem entrou no oitavo nível, nessa pirâmide que cresce em 10, não tem mais quem convidar. Não consegue convidar mais 10. Bem, com esse entendimento de que ela é insustentável, quais são, então, os efeitos de uma pirâmide? A qualquer momento, uma pirâmide financeira vai ter sempre pessoas, uma pirâmide pura, vai ter sempre pessoas, mais pessoas prejudicadas do que pessoas beneficiadas. A qualquer momento. Por exemplo, uma pirâmide que cresce 5, o primeiro chama 5. Então, aquele 5, naquele momento, não conseguiram chamar mais ninguém, não receberam nada, é 5 contra 1. Esse 5 chama mais 5. Eu tenho 25 contra 26. Esse 25 chama mais 5. Eu tenho 125 contra 31. Você vai ter sempre mais gente prejudicada do que gente beneficiada. Segundo, quanto menor o grau de educação financeira do cidadão, mais ele está exposto ao risco de não perceber que se trata de uma fraude e ingressar de uma pirâmide financeira. E maior ainda é o risco de ele não perceber que está na hora de sair. Terceiro, quanto mais demora a intervenção do poder público, maior o número de pessoas prejudicadas até você chegar àquele limite sobre o que eu falei, que é o da população apta e interessada em integrar a pirâmide. Finalizando, deputado, como ele prometia, eu vou trazer um caso de uma experiência internacional, essa sim, sobre a qual eu não sinto confortável para falar. Fomos julgados da Federal Trade Commission. A Federal Trade Commission é um órgão da administração norte-americana, federal, que é algo como no Brasil, entre o CAD mais CVM mais Senacom. E ela abriu um processo contra a Emoe Corporation, salvo engano, em 1975. E ao final do processo, ela concluiu que não, a Emoe não promove uma pirâmide financeira. Ela promove um negócio legítimo de marketing multinível. Eu estou falando dos senhores da Emoe norte-americana em 1975. Eu não estou fazendo, dizendo como eu prometi, nenhum elogio, nenhuma crítica, nenhuma empresa que opere hoje. É, isso foi um caso julgado já há 40 anos. Porém, ela percebeu que o sistema de remuneração da Emoe trazia riscos à formação de pirâmides dentro de um sistema legítimo. E, portanto, ela impôs algumas regras adicionais ao seu funcionamento, que, do ponto de vista da Secretaria de Acompanhamento Econômico, são muito úteis para prevenir que negócios de marketing multinível legítimos se tornem, mesmo a sua revelia, campo para a formação de pirâmides. A primeira regra que ela estabeleceu é um limite máximo de estoque por distribuidor. O distribuidor não pode ter, a Emoe fabrica produtos de limpeza, salvo engano, então o sujeito não pode ter o número que ele quiser de caixas de sabão guardado em casa para atingir um determinado nível, um determinado volume e um nível de bonificação. Ele tem um limite de estoque. Segundo, ele tem um limite mínimo de clientes externos. O sujeito só faz jus à sua bonificação se ele, de fato, estiver vendendo os produtos da Emoe para fora da sua rede. Clientes externos são esses, são clientes que não estão participando da rede de distribuidores da Emoe. Esses clientes têm que estar ativos, têm que estar comprando produtos. Se esse sujeito, se esse distribuidor atende esses dois critérios, ele faz uso, então, ao seu bônus. Há um terceiro, é uma terceira hipótese, uma terceira regra estabelecida pela FCC, que eu acho importante ressaltar, que é sobre a remuneração dos seus distribuidores. Pirâmides financeiras, como eu disse, fazem uso, frequentemente, de promessas de ganhos muito altos e reais numa economia tradicional, numa economia normal. A FCC determinou que a Emoe tinha duas alternativas. Ou ela apresentava o ganho médio do seu distribuidor, falava, meu distribuidor fatura, sei lá, 500 dólares, 800 dólares, 1000 dólares por mês. Ou, se ela quisesse apresentar aquele caso extraordinário, o sujeito que fatura 1 milhão de dólares por mês, ela pode. Contudo, ela tem que indicar com que frequência isso acontece. Isso é 0,1% da minha rede. Isso é 1%, isso é 10%, não sei. Então, é um caso, na verdade, de evitar propaganda enganosa para atrair as pessoas para participar de um sistema de marketing multinível. era essa a minha apresentação. Eu agradeço mais uma vez para o senhor. Senador, só um pouquinho, só um pouquinho. Vamos só fazer essa exceção, senador? Eu só gostaria de lhe perguntar, o senhor deu a informação que isso lá no Estado está bem confuso. Quem fez a denúncia o Ministério da Fazenda foi o PROCON do Acre? O PROCON do Acre oficiou o Ministério da Fazenda. Muito obrigado. Ok. Feita a interpelação, nós agradecemos ao doutor Bruno Ferreira, da Silva, ao doutor Ricardo Faria, do Ministério da Fazenda, que fez uma esclarecedora exposição. Trouxe informações muito preciosas para todos que estão interessados nessa matéria. E vamos dar continuidade agora ouvindo também a ótica do Ministério Público Federal. E, para tanto, nós convidamos o doutor Bruno Ferreira da Silva para fazer a sua apresentação representando o Ministério Público Federal. Nós temos aqui muitas inscrições e assim que nós terminarmos a primeira fase de apresentação, então nós faremos o primeiro debate. Boa tarde. Está certo. Eu queria agradecer a oportunidade aos deputados que acompanham a mesa, a oportunidade de falar sobre marketing multinível e sobre pirâmide financeira. já adianto que não atuo no caso Telex Free, que pelo visto é a maior parte da plateia aqui envolvida. Conheço pela imprensa, sei que é uma liminar no processo judicial e conhecia a nota técnica do Ministério da Fazenda. E eu queria partir dessa nossa breve conversa do que me parece que há de consenso aqui. e aí eu falo, posso falar pelo Ministério Federal. Há consenso que há uma atividade ilícita que se chama marketing multinível, que é uma forma de venda direta em que há uma certa retribuição financeira também para quem arruma novos investidores, novos revendedores, e há uma atividade ilícita que se chama, tem vários nomes, mas se chama mais comumente no Brasil, e também é o termo em inglês, que se chama pirâmide financeira. Então, acho que isso todo mundo concorda. Há um crime que está na lei de economia popular e há uma atividade ilícita. Sem entrar no mérito da Terex Flick, repito, que eu não conheço, há meios na literatura internacional, porque pirâmide há em todos os lugares. Também não vamos, é bom que não pareça que só existe pirâmide ou marketing multinível no Brasil. existe marketing multinível em todos os lugares, existe pirâmide em muitos lugares. Eu fiz uma pesquisa rápida pela internet e só nos últimos cinco anos se encontrou pirâmide nos Estados Unidos, na Irlanda, na Tunísia, na Ucrânia. Então, são fenômenos comuns. A gente não está tratando aqui de fenômenos inesperados ou desconhecidos. eu acho que um outro consenso que a gente tem aqui também, que é muito bom é essa audiência pública e a intervenção legislativa. É muito importante que o legislativo defina o que é marketing multinível e puna com mais rigor o que for pirâmide financeira. E por que a gente tem que punir o que é pirâmide financeira? Porque pirâmide financeira nada mais é do que uma forma elaborada estelionato. O que é o estelionato? Você engana a vítima a lhe entregar dinheiro com uma promessa que a vítima acredita. A vítima no estelionato ela entrega dinheiro e ela é enganada. Tem o esses filmes antigos do Mazarop tem o caso clássico da pessoa que vem do interior e compra o Cristo Redentor. Quando a pessoa compra o Cristo Redentor para aquele valor ela acredita que ela está fazendo um bom negócio. Então a vítima é quem o Ministério Público visa proteger. No momento que se entra com qualquer ação e aí é justo que a sociedade considere adequada ou inadequada. Isso é uma questão de justiça. contra alguma empresa o que se quer proteger são as vítimas. Porque como o Ministério da Fazenda falou muito bem as vítimas num esquema de pirâmide elas só vão crescendo. Só que o esquema de pirâmide ele tem uma outra característica muito nociva que é o fato de no começo ela entregar dinheiro para aquela pessoa que no futuro vai ser sua vítima. Eu não sei se vocês já viram filmes de estou fazendo uma analogia para simplificar. Tem filmes de cassivo que às vezes no começo a pessoa ganha no 21 é mais ou menos a mesma coisa. No começo se ganha com esse ganho das pessoas se convence outras pessoas que elas vão ganhar também mas numa hora o esquema acaba. E por que o esquema acaba? Por esse motivo meramente matemático que o Ministério da Fazenda expôs. Vai ter um momento se é realmente uma pirâmide vai ter um momento que não vai haver mais investidores não vai haver mais gente interessada em impor aquele dinheiro porque você só faz dinheiro se você traz investidores. E com isso com esse ciclo que eu fiz a gente chega à conclusão do que diferencia uma pirâmide no marketing multinível é a venda do produto. Se boa parte da renda do investidor vem de arrumar outros investidores não é marketing multinível. Marketing multinível envolve venda de produto. O produto ou serviço tem que ser vendido. Tem que haver consumidor externo para comprar isso. Se há consumidor externo se há um número relevante de consumidores externos é marketing multinível. Se meramente é busca de novos investidores é esse esquema de pirâmide e vai ruir. É muito simples é muito simples. De novo não conheço o caso do Terex Free. Deixo a todos seja no caso do Terex Free seja no caso de outras empresas que cada pessoa verifique a situação que está vivenciando e veja de onde vem o lucro do investidor. Porque se o produto é bom naturalmente ele vai vender. Um exemplo que dão na literatura internacional é de shampoo anti-caspa. Naturalmente vai ter muita gente que vai querer investir naquele shampoo anti-caspa venda direta é uma questão revolucionária. mas principalmente vai ter muito consumidor que vai querer comprar esse shampoo anti-caspa. Produto que não vende não pode ser bom negócio. O produto tem que vender. Então a grande questão sempre é essa. Da onde vem a renda do investidor? Vem da busca de outros investidores em valores enormes em valores muito grandes ou vem da venda de um bom produto? num caso é atividade ilícita no outro caso é atividade ilícita e isso todo mundo concorda. Queria comentar para terminar e a minha manifestação seria especialmente simples da questão dos tributos. Não precisava falar poderia falar só sobre o pirâmide de marketing multinível inclusive vim falar porque vi que isso é uma questão. Vou afirmar uma coisa e com base no Código Tributário Nacional atividades ilícitas também pagam tributo. O pagamento de tributo não diferencia se uma atividade é ilícita ou ilícita. Friso novamente o que diferencia se alguma coisa é um marketing multinível ou uma pirâmide é a questão de se o rendimento vem do investidor de arrumar novos investidores ou da venda do produto. Atividades ilícitas quando são feitas com fachadas ilícitas como são empresas pagam tributos isso é muito normal isso acontece comumente então não é um fator diferenciador. Um exemplo vai traficante de drogas que usa uma empresa como lavagem de dinheiro a empresa paga imposto mas o dinheiro eu já lhe respondi já lhe respondi empresa se são usadas empresas de fachadas contrabando as empresas pagam imposto empresas que trazem mercados contrabandeados elas pagam alguns impostos não pagam alguns claro não pagam os impostos da importação mas pagam imposto de renda o mero pagamento de imposto não diferencia e aí eu digo porque o código tributário fala isso o código tributário no artigo 118 inciso 1 fala que não importa se a atividade é lícita ou ilícita para o pagamento de tributos isso está na base do sistema tributário não importa a licitude da atividade o tributo vai ser pago de qualquer forma por último e aí com o objetivo de valorizar as atividades lícitas ressalto mais uma vez a importância dessa audiência pública da presença de vocês aqui desse debate e que o legislativo realmente regule o que é máximo de multinível mas peço como membro do ministério público e com esse pensamento de proteção da sociedade porque repito afirmo o que o ministério da fazenda falou em algum momento o sistema vai ruir e muita gente vai perder dinheiro e muita se for pirâmide eu não estou falando do flex free esquemas de pirâmide em algum momento eles vão ruir e vai causar prejuízo a muita gente e a função do ministério público é defender a sociedade e essas pessoas enganadas e para defender a sociedade e essas pessoas enganadas é necessário penas altas penas que realmente punam essas pessoas esses vilões e eu acho que aí todo mundo concorda que trabalham o esquema de pirâmide e é por isso que eu deixo a proposta aqui consultei hoje de manhã o site tanto da câmara quanto do senado vi que não tem nenhum projeto sobre isso de um aumento da pena no caso de pirâmide que se transfira o texto do inciso 9 da lei 1521 uma lei de 5 4 décadas atrás 1951 mais de 5 10 6 décadas se passe o texto dessa lei para crimes como sistema financeiro quando envolver internet esquema de pirâmide estou deixando claro quando esquema de pirâmide envolver dano regional ou nacional ou internet que se passe para ser mais um paráquio do artigo 6 texto da lei de crimes financeiros a lei 7492 com pena com pena de 3 a 8 anos especialmente a pena e quando o dano for local foram esquemas de pirâmide menos danosos que se incluam um inciso no artigo 7 da 8137 que seja mais um crime da relação de consumo se interessar depois eu passo isso por escrito eu sei que as vezes falando é um pouco mais complicado todos os autores e os requerimentos e as comissões envolvidas fazem questão de tratar desta matéria conjuntamente e subscrever o projeto de lei muito bom eu vou propor e essa era a proposta do Ministério Público eu quero deixar claro uma coisa ao final repito muita vontade para falar sou procurador de lei pública em juiz de fora não tenho qualquer relação com a situação que está ocorrendo no Acre mas a primeira coisa que eu queria defender aqui é que nós acreditemos no Estado de Direito o Estado de Direito envolve a ação dessa casa essa audiência pública mas envolve também a ação do Judiciário do Acre nós podemos discordar de decisões judiciais mas acima de tudo devemos respeitar decisões judiciais em segundo lugar e aí afirmo com absoluta convicção a ação do Ministério Público nessa questão de pirâmide já há outras ações já outras outras pirâmides já identificadas ou há indícios de pirâmides já identificados é sempre em prol de vocês todos da sociedade o objetivo é que pessoas de boa fé pessoas que só querem ganhar o seu dinheiro não sejam enganadas por pessoas inescrupulosas que só visam ganhar dinheiro em cima da boa fé deles e em cima da esperança deles de um futuro melhor essa é a posição do Ministério Público e eu tenho certeza que essa é a posição do Legislativo e essa é a posição da sociedade como um todo podem ter certeza sobre isso muito obrigado muito bom eu gostaria de agradecer e parabenizar o Dr. Bruno pela belíssima exposição e gostaria também de agradecer a paciência dos colegas parlamentares estou aqui ansioso para entrar no debate todos já com muitos questionamentos a serem feitos mas nós vamos aproveitar e vamos ouvir já os demais expositores e aí nós faremos então um debate com muito tempo para que todos possam emitir suas opiniões eu vou fazer uma questão de ordem eu não vou quando eu dê entrada no requerimento pedido eu pedi para vir aqui o Ministério Federal a Polícia Federal o Poder Judiciário e os representantes legais das empresas eu estou vendo aí que tem uma leva de pessoas que a maioria vai fazer loas aqui a essas empresas então eu queria pedir a Vossa Excelência que colocasse logo agora a pessoa da Bebom para falar para a gente ouvir eu lhe peço por favor eu lhe peço isso porque daqui a pouco vai ser loja e eu já estou convencido aqui de uma série de coisas porque no Brasil tem Herbalife tem Silvio Santos e Gerecuti e tem diferença entre essas empresas está ok nós temos aqui agora numa ordem nós temos numa ordem sequenciada de acordo com o que foi estabelecido pela mesa nós vamos ouvir agora inclusive atendendo o deputado o pedido do meu deputado Silvio Costa nós vamos ouvir pela ordem Bebom depois vem depois vem bom advogados associados depois nós temos associação lacriana José Edson Barbosa e temos também da Admarketing José Geraldo Jacques Geraldinho e ainda e ainda para encerrar Lucilene Silva Prado da ABVD vamos então agora passar a palavra até para que nós agora estamos tendo a compreensão dos expositores respeitando o tempo nos 10 minutos que é importante para que todos possam depois discutir e debater vamos passar a palavra agora então a ao João Francisco de Paula professor Paulo da Bebom por favor 10 minutos senhores bom dia respeitado presidente primeiramente pedir desculpa ao deputado Silvio Costa pela demora na nossa confirmação de reunião mas é sempre o efeito de todo o trabalho que nós vemos doutor João Francisco discurso de Paula bom eu sou novo no mercado multinível e nós iniciamos nossa empresa em 1996 trabalhamos arduamente tentamos construir uma empresa digna no Brasil em 2008 eu comecei a trabalhar com rastreadores veiculares e oferecendo essa tecnologia para todas as empresas e as pessoas inclusive quero evidenciar que já salvamos muitas vidas no Brasil em 2008 nós vendimos um rastreador por 899 reais já em 2008 em 2009 em 2010 com a concorrência nós tivemos que reduzir esse preço que seria de 600 reais a 899 com uma taxa mensal de 70 reais ou 69,90 para concorrer nós não sabíamos como nós colocarmos o produto no Brasil aí vem a resolução 245 imaginávamos que poderia melhorar o nosso setor e até hoje ela é bloqueada pelo próprio Ministério Público não conseguem instaurar no Brasil a resolução 245 depois de muitos acertos me parece que em 2014 os veículos já sairiam com rastreadores é claro que as empresas procuram formas de venda e nos assustou bastante nós também pensamos eu pensei que ia vender 10 mil rastreadores por mês deputados e aconteceu que isso nós vendemos por dia isso é a força desse povo que vocês estão vendo aí que levantam de manhã e trabalham até de madrugada não fazendo pirâmide financeira como nós somos de rastreadores eles colocam os produtos no mercado hoje nós colocamos rastreadores de graça nós não cobramos nada temos inclusive convênio com a associação da Polícia Federal do Brasil para colocar todos os rastreadores em todos os veículos de graça ou seja quem proporcionou isso por que que nós conseguimos por que que esse pessoal conseguiu todo reduzir a chamada telefônica valores porque eles levantaram de madrugada para trabalhar depois nós somos acusados de que não temos autorização da Anatel o presidente da da Terex disse muito bem nós não precisamos de autorização da Anatel quem fabrica os rastreadores é que precisa quem não fornece o chip é que precisa nós não precisamos depois que nós não temos autorização do Denatran autorização do Denatran vai ser exigida a partir de 2014 para as empresas que tiverem interesse no Sinrad nós não somos uma empresa que temos interesse no Sinrad mesmo por que nós temos outros sistemas de monitoramento nós fazemos monitoramento VIP de pessoas pessoas com audioalzine aonde que o Denatran entra nisso? nós fazemos rastreamento de pessoas individualmente aonde que o Denatran utiliza isso? eles disseram que a empresa comprou poucos rastreadores nós temos 2 milhões de rastreadores pedidos por uma demanda de 1 milhão hoje nós vamos conseguir quantas quantas reclamações tinham as empresas envolvidas nesse processo antes dos bloqueios? quase nenhuma não chegava um percentual de 0,01 em cima da base já sustentada mas é claro que hoje nós temos um monte nós estamos tudo bloqueados bloqueados todos os nossos valores essas pessoas hoje sem conseguir pagar suas despesas e nenhuma delas saiu roubando ou fazendo pirâmide financeira todos quiseram trabalhar questão de imposto isso é uma obrigação nossa nós não temos o que falar aqui agora por que o Ministério Público conseguiu bloquear milhões da Telex Free inclusive das pessoas dos proprietários e diretores e milhões da Debon do Grupo Embracista simples porque nós temos certeza que nós estamos fazendo algo legal algo lícito nós sabemos e está tudo nas nossas contas nenhum desses valores agora por último acusaram que nós usamos uma pessoa de laranja para sacar 2 milhões e meio essa pessoa é funcionária nossa nós temos contrato com ela foi a poupança da vida dela e ela fez isso porque um banco exigiu o encerramento de conta dela então ela para brigar com o banco falou eu quero o dinheiro quando ele exigiu o dinheiro o banco simplesmente tomou as medidas a visão do Ministério Público que bloqueou a conta nem deu tempo para bloquear criou uma conta uma conta de espelho e fez lá o banco não está aqui hoje para se responsabilizar criminalmente por atos deles aliás as pessoas que provocaram todo esse desastre nas duas empresas ou nas empresas envolvidas também não estão aqui porque quem provocou isso deputado o nosso presidente da mesa doutor Silvio Martini foram as concorrências e sentiram extremamente prejudicado porque nós fomos a força eu trouxe aqui aos deputados um rastreador para que eles vejam possivelmente muitos de vocês sem o nosso rastreador com certeza alguns deputados alguns senadores alguns veículos do próprio Ministério ou alguém do próprio Ministério Público também é cuidado pela nossa equipe nós temos hoje um grande sistema de monitoramento nós temos um produto as empresas envolvidas aqui tem produto como o representante do Ministério Público falou ou da outra órgão não lembro qual que foi citou a Emory a Emory foi acusada de pirâmide financeira o Ministério da Fazenda falou ela foi crucificada não foi mas foi bloqueado o trabalho deles e o dinheiro deles eles continuaram trabalhando e dentro do próprio processo deputados eles conseguiram provar que não era como nós também vamos conseguir provar só que ao momento que nós conseguimos desculpa pessoal quando nós conseguirmos isso nós já estaremos derrotados porque essas pessoas elas não tem o que comer mais essas pessoas não tem o que fazer elas tem um produto que põe debaixo do braço e sai para trabalhar e agora elas não conseguem mais qual é o problema qual é a legalidade que nós estamos cometendo no Brasil em dividir nossa renda todas as empresas deveriam fazer isso essas empresas citadas aqui qual é a renda que elas dão para as pessoas quantas pessoas tem reclamação no PROCON dessas empresas milhares no entanto em nenhum momento alguém toma uma posição com eles eles são avisados nós não somos simplesmente eu acordei de manhã com 50 reais na minha conta que é o que o Ministério Público falou que eu posso usar por dia eu acredito que vocês e o Carlos Costa também devem estar na mesma situação nós estamos deputados nós não queremos proteger a pirâmide financeira nós as empresas que estão envolvidas buscar os melhores profissionais não do mercado mas do mundo para que mostrasse para a gente se nós estaríamos fazendo não só na área comercial como na área jurídica também para que mostrasse para nós se nós estamos fazendo algo ilícito e nada foi constatado tem aqui documentos de todas as pessoas que trabalham com nós 63% já receberam seus investimentos de volta com o sistema de rastreamento eles não são essas pessoas aqui não são divulgadores Carlos Costa você me desculpa sei que você está aqui dentro eles não são divulgadores não mas eles são uma peça de que o próprio governo federal apoiado pelos ministros pelos senadores pelos deputados federais apoiam são todos eles aqui micro empreendedores individuais e o que precisa ser feito com essas pessoas é realmente regulamentar o que é um marketing multinível vocês estão aqui para separar o joio do trigo e acreditamos existe nessa mesa aqui algumas pessoas que a gente que nós colocamos o X nós votamos e acreditamos em vocês até agora ninguém levantou a bandeira nós só fomos acusados 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 mas só vocês graças a Deus levantaram e resolveram nós não fomos ainda nem notificados pela polícia federal para a gente explicar o nosso processo nós tivemos tudo bloqueado e com carnaval me desculpa se tiver algum representante da polícia federal aqui mas as pessoas querem se promover eles chamam inclusive a imprensa para tomar atitude contra a gente e depois nós é que vamos provar depois a imprensa não vem falar para nós olha vocês não são pirâmide nós vamos soltar no jornal nacional que vocês não são pirâmide mas não vão fazer isso isso nós vamos ter que fazer e gastar para fazer nós temos ciência nós temos consciência da nossa licitude nós trabalhamos em cima disso o nosso grupo por exemplo como o presidente da Telex Free disse aqui eu estou citando muito porque eu acredito que nós sofremos juntos acredito não tenho certeza todos vocês sabem disso mas ele já está lançando novos produtos e eu sei disso eles já estavam lançando novos produtos e eu sei porque estavam procurando só que o Ministério Público não nos deu esse tempo nós temos mais de oito produtos tudo com industrialização própria comprada para lançar mas o Ministério Público não nos deu essa chance ele simplesmente nos bloqueou o dinheiro que nós temos preso pessoal deputados me perdoem nós estamos falando com todos né dá para nós comprarmos 3 milhões de rastreadores isso significa para a empresa um faturamento de 240 milhões por mês já tem no Japão rastreadores tá é isso em 36 meses se eu pegar todo esse processo e passar para uma securitizadora que nós também temos nós temos dinheiro para pagar todo mundo e todas as empresas até a Lex Free as empresas de verdade a própria Ember a Ember Life a Bebon sabe que nós temos um limite de pessoas para colocar porque senão nós não vamos conseguir atender então essas conversas desculpa a expressão mas de quem desenhou o processo tá de sistema de PONSE essas explicações que é dada ao próprio Ministério Público não procede porque eles começam a desenhar dizendo que nós vamos alcançar a população mundial em um ano olha eu vou falar uma coisa vocês tem capacidade e condições de colocar um presidente da república no poder e se nós e se nós tivéssemos a capacidade e se nós tivéssemos a capacidade que nos imputam de colocar em um ano toda a população do mundo pode ter certeza nós iríamos mudar esse mundo não é nosso desejo o nosso desejo é o trabalho o nosso desejo é cumprir nossos compromissos durante esses 30 dias eu imaginei que com 15 dias estaria resolvido eu achei que nós estaríamos liberados para poder pagar nossas contas me foi bloqueado até dinheiro que eu arrumei emprestado eu arrumei dinheiro emprestado para poder pagar folha de pagamento e o Ministério Público falou que eu estava lavando dinheiro para alguém o senhor gostaria de lhe informar que já esgotaram esses 10 minutos por favor se puder encerrar fazer as conversas eu agradeço e quero deixar claro que eu estou sempre à disposição e pessoal do Marque Multinível a única chance nossa são os deputados presentes aqui os senadores presentes aqui e a União Entre Esprez a União Entre Esprez nós vamos alternar parlamentar e um parlamentar e um debatedor das atividades afins para a gente poder dar celeridade então a última exposição que terá ainda o tempo de 10 minutos é Lucilene Silva Prado diretora-presidente da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Direta e a seguir então já estaremos entrando nos debates já temos aqui uma série de inscrições naturalmente primeiros são os autores dos requerimentos e a seguir então abriremos aos demais parlamentares a medida possível ao povo presente doutora Lucilene a senhora já está bom para esse enquanto organiza aí a apresentação mas nós temos algumas coisas já bem avançadas aqui eu acho que uma pergunta que haverá de ser que se buscará resposta nós sabemos que multinível é uma atividade comercial lícita normal sabemos que a pirâmide financeira é uma fraude é um estelionato segundo o Ministério Público agora precisamos saber quem está é quem está na pirâmide com rompagem de produto de mercado esse é o X da questão como é que nós vamos separar quem está no mercado com rompagem de produto e na verdade é tão somente pirâmide então é que nós vamos ter que fazer uma uma reflexão muito profunda para a gente poder discernir uma coisa da outra e assim premiar os que são listos justos que fazem do mercado uma atividade econômica e aqueles que fazem dessa atividade uma fraude por favor agora a senhora está com a palavra doutora Lucilene Silva Prado representante da ABVD por favor bom dia a todos senhor deputado com quem cumprimento e na pessoa e cumprimento a mesa represento aqui a Associação Brasileira das Empresas de Venda Direta presente no Brasil há 35 anos e federada a World Federation of Direct Sales Association dos Estados Unidos que movimenta um volume de negócios de 167 bilhões de dólares no mundo na venda direta e conta com 89,7 milhões de revendedores no Brasil somos uma associação que movimenta volumes de negócio base 2012 de 38,8 bilhões de reais com 4,4 milhões de revendedores o quarto maior mercado de vendas diretas do mundo perdemos para Estados Unidos Japão e China conceituamos vendas diretas como associação lembrando que somos 66 entidades de vendas diretas no mundo todas as 66 associadas a World Federation como um modelo de negócios portanto um canal de distribuição de produtos de mercadorias e de serviços que oferece a oportunidade de empreender e a profissionais autônomos que comercializam bens ou serviços diretamente ao consumo do afinal portanto é um canal de distribuição assim como são as farmácias assim como são os supermercados as lojas o e-commerce na internet fora portanto de um estabelecimento comercial então a venda direta é a venda pelas relações que se dá fora de um espaço físico e por meio de seus contatos pessoais os ganhos desses profissionais são baseados em suas próprias vendas primordialmente o ganho da venda direta vem do lucro de comprar e revender produtos o agente autônomo o distribuidor ele é livre para comprar e revender pelo preço que ele bem quiser ele é livre para formar o seu preço nós não arbitramos preços de vendas finais ou também ele pode ser remunerado pela organização de redes eu diria que esse é a atividade quase que não é a princípio é a secundária a principal atividade é comercializar produtos se não tiver comercialização de produtos e serviços nós não estamos falando de uma atividade de venda direta marketing multinível portanto é uma forma de organizar essa rede é uma forma de organizar o seu canal de distribuição e de fazer as suas formas de compensação para remunerar essa rede quando você chama outras pessoas para integrá-la portanto volto a dizer a atividade principal é comprar e comercializar produtos pelo preço pela forma como bem quiser fazer seus estoques e vender pela condição que você possui com os seus clientes porque eu disse a venda pelas relações então portanto nossa missão na entidade que tem 35 anos no Brasil é desenvolver e valorizar a venda direta no Brasil através da promoção de relações éticas entre consumidores vendedores diretos e empresa em estímulo à autorregulamentação do setor e somos membros da World Federation temos um código de ética de autorregulação para regular as relações entre empresas vendedores diretos e consumidores e definir critérios como as empresas se organizam e atuam neste segmento e para finalizar para que possamos ter tempo aos debates temos aqui um sumário das principais características das vendas diretas seja ela no canal organizado por multinível ou mononível seja como se organiza tem então portanto que tem revenda de produtos e serviços de valor reconhecido no mercado então um produto que é vendido um shampoo que é vendido por um preço costuma ser vendido por um preço em farmácia ou na internet ou no supermercado vai ter um preço similar na venda direta não tem grandes distorções grandes assimetrias de preços entre os canais de distribuição os lucros estão relacionados diretamente aos produtos e a prestação de serviços e não a um mero recrutamento como eu disse a principal atividade vem do trabalho de comprar e revender de gerenciar sua rede de clientes de gerenciar sua rede de preferências desses clientes de ter um estoque ou não de fazer suas entregas e você pode ter uma adicionalidade de remuneração por indicar novas pessoas para integrar esta rede mas é fundamental que você venda para além desta rede também há continuidade e sustentabilidade na atividade comercial ainda que não haja o ingresso de novos distribuidores o negócio continua gerando receita para recompensar a rede gera e recolhe impostos mas como disse nem tudo que só recolhe impostos é licito a licitude vem da atividade comercial e do sistema jurídico que é composto não só pelo Código Tributário Nacional mas por outros regramentos por outro conjunto legislativo há garantia sempre de devolução de inventário de estoques não utilizado ou de existência do negócio então a pessoa que tem estoque desiste do negócio ela pode devolver esse estoque à empresa a empresa o recompra devolve o dinheiro ela pode desistir daquela atividade os produtos os produtos de serviço são legítimos tangíveis e comercializáveis portanto se é um produto um cosmético que tem que ter uma autorização da Anvisa um registro ele o terá se é um produto alimentício que tem que ter uma autorização do Ministério da Agricultura ele o terá se é um produto importado e tem que ter os registros de importação também o terá portanto é uma venda é um canal de distribuição que pressupõe uma economia real há produtos reais há foco como eu disse nos produtos e serviços sem qualquer senso de urgência ou apoio motivacional irresponsável ou promessas de dinheiro fácil ou ganho rápido os ganhos são os ganhos normais advindos de uma atividade de compra e revenda como qualquer um comerciante que monta o seu estabelecimento físico o teria na mesma proporção na mesma velocidade apesar de não ser obrigatório e sem força de regulamentação a associação é um indício de legitimidade de quem opera nesse segmento agradeço muito obrigada nós é que agradecemos a objetividade da doutora Lucilene de forma bem sucinta até porque nós já temos bastante informação bastante informação já dá pra gente começar agora vamos entrar então ao debate e nós vamos iniciar o debate pelos requerentes da audiência pública e começamos aqui pela deputada Perpetua Almeida que subscreveu pela comissão dos comércios por favor deputado companheirada eu já iniciei aqui a minha conversa dizendo pra vocês que a nossa ideia de chamar essa audiência pública aqui era trazer o debate no congresso e no segundo momento apresentar o projeto de lei a gente já está com o material quase pronto mas o deputado Moisés Diniz que é um dos coordenadores que organizou as associações de marketing multinível no Brasil pediu pra gente segurar pra que vocês discutissem então não vou fazer minha fala agora quero chamar o deputado Moisés do Acre que está aqui com um grupo de mais cinco deputados estaduais representa um pouco esse momento que a gente está vivendo no Acre e ele vai usar o meu tempo e mais tarde antes de encerrar eu faço a minha fala ok? eu gostaria eu gostaria de propor aqui a mesa que a gente se houver se houver se houver se houver a concordância eu queria que a gente estipulasse um tempo eu gostaria que a gente estipulasse um tempo para nós parlamentares cinco minutos tá bom para os parlamentares cinco minutos mas a gente não só diz de que? diz inclusive respeito quando é quando é passado para outras situações realizadas é a perpétua o Acre está aqui bem representado são cinco estaduais então um só vai falar por toda a bancada do Acre por isso a gente fez esta concessão deputado perpétua que tinha preferência a palavra cedeu ao deputado para que ele fale em nome do estado do Acre então vamos fazer esta deferência o senhor está com a palavra por favor senhor presidente por cinco minutos nós estamos aqui com mais o deputado Lira Moraes Abel Machado e Jonas Lima e uma caravana de acrianos que andaram três mil quilômetros e se não fosse correto a decisão da gente organizar essa audiência coletiva cada deputado ia fazer a sua audiência e talvez viesse o povo do seu estado e aqui está o Brasil todo e eu queria apenas ler o texto de abertura em que a gente apresenta uma proposta para o debate de marco multinível no Brasil o Brasil que veio hoje aqui o Brasil veio aqui hoje para falar de coisas que ficaram guardadas no nosso coração por muito tempo horas silenciosas horas silenciadas vimos falar de economia de sobrevivência das famílias mas também vimos falar de solidariedade e dignidade humana de sustentabilidade de formas novas de ver em comunidade o trânsito no Brasil é um caos o transporte colativo é uma indecência a gasolina produzida no país é tão cara que parece que veio de Marte as ruas vivem em eterno estado de calamidade pública como se estivéssemos acabado de sair de uma guerra não há estacionamentos nem próximo dos locais de trabalho nem decentes não há uma política para cuidar da alimentação dos trabalhadores onde eles trabalham não há lugar para descanso de meio-dia nas empresas e nem no serviço público as pessoas lutam pela redução da jornada de trabalho e quando conquista esse direito perdem no trânsito a vida familiar virou um detalhe no tempo capitalista porque o tempo maior fica no trabalho e no trânsito as pessoas não aguentam mais perder 20% do seu tempo de suas vidas no trânsito comer ruim e caro em lanchonetes que não aguentam uma inspeção e respirar o oxigênio podre das ruas as pessoas querem ficar mais tempo em casa as pessoas querem ficar mais tempo com os filhos as pessoas querem ficar mais tempo com a família porque o tempo passa rápido e o que fica não são as riquezas são os afetos as pessoas estão quase pedindo pelo amor de Deus as elites políticas e econômicas do seu país que olhem para elas como seres humanos porque elas não aguentam mais viver como máquinas e como tragédia afinal terem que sustentar uma minoria abastada com o suor do seu rosto e o calo de suas mãos por isso o marque multinível cresce porque as pessoas querem ser livres não querem intermediários as pessoas querem trabalhar próximas da família trabalhar em casa não perder tempo e saúde com trânsito e poderem aproveitar melhor os seus dias querem mais qualidade de vida assim não estamos aqui apenas discutindo um novo conceito de comércio ou propaganda de um produto ou de um serviço queremos construir um novo jeito de nos relacionarmos na economia e na sociedade nossa luta envolve a sustentabilidade ambiental a saúde humana física e psíquica porque reduz fatores que produz danos a nós e ao nosso ambiente queremos uma forma nova humanista de relação entre o homem e a mercadoria entre o homem e os serviços onde o tempo humano o nosso bem estar e a proximidade das pessoas sejam mais importantes do que o lucro dos banqueiros e de todo tipo de atravessador porque o que ocorre hoje é uma sangria da vitalidade humana do esforço laboral físico e intelectual dos brasileiros nosso povo é estorquido em todas as formas em todos os lugares de forma legal numa situação constitucional mas é indecente e inaceitável se você hoje pagar apenas parte da fatura do cartão de crédito e acionar o gatilho do juro rotativo no final do ano o juro será de 323% isso está acontecendo no Brasil protegido pelas leis do Brasil e a justiça não pode fazer nada agora pegue esses 323% de juros anuais do cartão de crédito e divida por 12 meses que dá um ganho de 27% mensais para os bancos as empresas de NMN estavam pagando em média 25% aos seus investidores e divulgadores os banqueiros podem cobrar essa taxa de juros o povo brasileiro não pode ganhar nem perto do que eles ganham muito menos igual a taxa de juros do crédito rotativo pode chegar a 621% no caso dos cartões de crédito dos supermercados e alcançar 549% nos cartões dos portos de combustível os chamados prefeitiláveis as pirâmides das loterias no caso da Mega Sena paga apenas 32% para quem ganha na loteria perguntem para onde vai os outros 68% que vocês vão encontrar no portal da Caixa Econômica Federal os 27,5% que o governo retira do meu salário tanto pode ir para um hospital como pode ir para um pagamento de DAS ou servir para cumprir bancos falidos como fizeram com o PROED utilizar o meu imposto de renda para pagar bancos falidos deputado Moisés só um alerta nós já estamos com o tempo já esgotado se o senhor fizesse o mais breve possível na conclusão do seu pronunciamento infelizmente eu não vou poder ter apenas mais uma página só mas eu não vou poder falar infelizmente por favor por favor por favor nós temos algumas regras aqui combinadas acordadas o que está combinado não é carne barata é justo e isto foi aqui combinado e nós vamos cumprir o combinado nós não podemos ficar fazendo exceções não há nenhum problema na hora da sua inscrição não há mais exceção de tempo fizemos exceção ao deputado Perpetual mesmo como autor do requerimento não há mais exceção esta mesa não vai terceirizar tempo na sua vez o senhor vai tomar de falar agora não por favor para encerrar a sua manifestação eu vou encerrar com um único parágrafo da uma página que faltava nós não vamos nem falar no jogo do bicho que é contravenção penal mas continua intocável porque a gente sabe quem ele financia nós não vamos nem falar nos cassinos que é a pirâmide dos milionários que já tem projeto de lei no senado para sua regulamentação nós queremos nós queremos agradecer ao deputado Moisés que vem lá do distante Acre trazer esta mensagem bonita o Acre que está muito presente a esta sessão a este debate a esta discussão agradecemos de verdade a compreensão e eu creio que a compreensão fez com que a mensagem fosse ainda mais contundente deixou muito além de tudo a sua disciplina com quanto às regras estabelecidas eu quero também aqui agradecer ao deputado Carlos Alberto nosso companheiro da SEDEIC e dando sequência agora aos autores eu passo a palavra também por cinco minutos ao deputado Silvio Costa bom senhores senhoras eu acho que o primeiro ingrediente da vida pública é evidentemente responsabilidade pública é não fazer a fala fácil eu sou autor deste requerimento e não vou fazer discurso aqui não eu vim fazer perguntas porque esta audiência tem um objetivo é esclarecer ao Brasil o negócio de vir para cá para fazer fala fácil para ganhar voto não é comigo história é a seguinte se você a palavra milionário vem de milhão de dólar se você pegar um milhão de reais hoje e aplicar no mercado financeiro brasileiro um milhão de reais vamos dizer que isso renda sete por cento ao ano dá setenta mil reais ano descontando a inflação que é seis por cento dá sessenta mil setenta menos sessenta fica dez mil dez mil dividido por doze dá oitocentos reais por mês se você tiver um milhão de reais na poupança só pode gastar oitocentos reais por mês então pede seu dinheiro primeira pergunta ao dono da Bebom cadê o homem da Bebom chama o homem para cá para o homem para cá está começando não está nem ouvindo olha você deve mexer por favor primeira pergunta ao senhor eu quero que o senhor me prove o senhor vai anotar porque vai responder depois o senhor me prove um funcionário meu por exemplo aplicou três mil reais na sua empresa com veja que onda danada três mil reais aí depois de sessenta dias ele ia receber setecentos e vinte reais por mês durante doze meses setecentos e vinte por mês dessas doze meses dá nove mil e seiscentos quase dez mil reais então o cara aplicou três mil e depois de doze meses ele transformou em nove mil e reais o senhor qual é a mágica mercadológica que o senhor fez eu quero saber a mágica mercadológica porque tem uma diferença a Epa Life que é mágica multinível as pessoas pegam lá o alimento e tem gente que emagrece tem coisa que você pega o Silvio Santos tem um negócio de jequitim sei lá as pessoas pegam pegam no perfume a Natura também pegam no perfume agora olha você me respeite se eu peço para tirar para fora tá estou aqui brincando não agora vou terminar então não venha com essa onda aqui agora não de mágica multinível e de pirâmide eu estou falei com o deputado Alexandre Molon deputado sério do Rio de Janeiro relator do Márcio Segundo da Internet estou com oito emendas prontas para dar entrada no Márcio Segundo da Internet sim para regulamentar o Márcio multinível porque tem nego aí formando pirâmide e dizendo que é marca do mundo que não é precisa respeitar as pessoas segunda pergunta a Telex Free e a Bebon por dois é por dois então eu queria que a Telex Free a maior pergunta que eu fiz para a Bebon financeira que o senhor também respondesse qual é a mágica a pergunta para o senhor pergunta é a seguinte pergunta é a seguinte o senhor da Telex Free o senhor o senhor está falando aqui para o Brasil é verdade que o senhor chegou para a juíza do Acre e disse assim eu tenho aqui 669 milhões está aqui o dinheiro para o senhor indenizar as pessoas envolvidas com a Telex Free é verdade essa é a segunda pergunta segunda pergunta e se e se o senhor fez isso onde está este dinheiro onde está este dinheiro é a segunda pergunta vou concluir já terceira pergunta aos senhores eu sou analfabeto eu não sei o que é VoIP não sei o que é VoIP eu não sei o que é VoIP eu não consigo pegar no VoIP o homem da Bebô trouxe o negócio um rastreador aqui que está tendo aí um grande esquemão que não pode ser assim para regulamentar no Brasil rastreador de carro obrigar que eu vou lutar contra isso é mais custo para o cidadão história é essa de você obrigar um carro lá no Denatran agora tem rastreador onde está a cidade eu vou concluir então Silvio Costa só para lhe informar que o senhor definiu o tempo conosco para o senhor vou concluir já vou concluir já vou concluir então eu disse lá atrás no início da minha fala se a Telex Free a Bebô a Multiplique não está aqui sei lá sei lá o nome desse se esses senhores me convencessem se esses senhores tivessem me convencido eu ia propor ao presidente e aos deputados que nós criássemos aqui uma comissão primeiro se eles tivessem me convencido colocar a juíza do Acre no CNJ porque ela estaria sendo injusta estaria sendo injusta ir para cima dela segundo criar uma comissão e falar com o presidente do Supremo Joaquim Barbosa para tomar uma providência em relações do Acre mas até agora até agora não vou mentir com os senhores pode botar na internet até agora eu estou literalmente convencido ao contrário desculpa a franqueza terminar agora agora essas duas perguntas essas duas perguntas já me satisfaz eu quero saber onde está o dinheiro não concluir presidente Silvio as duas estou concluindo só para concluir Silvio para concluir Silvio bom está bom favor 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 nós temos agora ainda muitas inscrições nós vamos ouvir agora que está aqui desde o início desta audiência pública esta mesa aguardando para ver sua manifestação deputado Lourival Mendes por favor a seguir nós temos aqui ainda deputado Silas Câmara deputado Renato Molling deputado Renan Filho todos inscritos além de outros parlamentares presentes senhor presidente nós queremos agradecer a oportunidade e dizer que eu estou pássimo muito preocupado eu a minha formação ela é jurídica e eu aprendi na minha vida a defender os preceitos legais e principalmente a constituição federal que eu jurei cumprir e fazer cumprir e defendê-la aonde quer que eu esteja e o que me chama mais atenção e me causa a espécie é que nós estamos tratando de uma matéria que é a denúncia do crime de pirâmide financeira este é o motivo maior foco desta audiência pública esse trabalho ele já vem se desenvolvendo no Brasil há mais de anos e o ministério da justiça via ministério da fazenda pediram a polícia federal a investigação do fato e até este momento eu não ouvi ninguém me dizer a conclusão de nenhum inquérito policial nenhum inquérito investigatório para nós condenarmos a pessoa nós temos primeiro que investigar ver as evidências a coleta de provas eu estou preocupado porque nós vivemos num estado de direito democrático onde a constituição diz que nós não podemos prejugar nós estamos condenando antecipadamente deputado Silvio Costa sem que se prove deputado Renan a evidência do fato tido como delituoso um crime objetivamente é um fato típico antijurídico e culpado eu ouvi ainda pouco aqui tanto o Ministério da Fazenda quanto o representante do Ministério Público o doutor Bruno se não me falha a memória Ministério da Fazenda há indícios Ministério Público está gravado não tem nada contra a Telex Fisco nenhuma empresa mas já estão bloqueando todos os bem já estão penalizando todas essas empresas nós não estamos aqui para defender nenhum tipo de crime nenhum tipo de transgressão legal de quem quer ser nós estamos defendendo os investidores brasileiros que há mais de um ano trabalham com a permissão do governo federal do Brasil e essa instabilidade que nós estamos vivendo jurídica até de julgar antes de apurar nos causa arrepio ao Estado de Direito porque você afringe toda uma sociedade a insegurança jurídica faz com que novos investidores deixam de investir no mercado por falta de segurança jurídica principalmente e isso nos casos espécies então as grandes perguntas que eu queria fazer era eu queria uma cópia do relatório do inquérito que apurou e identificou a prática do crime mas eu queria que alguém me desse segunda pergunta segunda pergunta segunda pergunta como é que nós vamos fazer com essas famílias que investiram que venderam seu patrimônio entraram nesse comércio nessa relação comercial com a permissão do governo brasileiro que não providenciou uma investigação para nos dar um resultado então eu fiquei aqui angustiado quando eu vi o presidente da Bibon fazer algumas colocações que me deixou arrepiado Rui Barbosa já dizia fora da lei não há salvação nós não podemos fazer as coisas para concluir nós não podemos continuar com essa insegurança jurídica nós precisamos dar um fim nesta situação e eu creio na justiça brasileira que se resolve esse problema agora a audiência pública é para se tratar justamente desse processo de discussão para se criar um ordenamento jurídico que regule todo esse mercado porque o Brasil não tem essa legislação o Brasil dormiu tem pecado tem errado por deixar de fazer então eu queria só para concluir seu presidente dizer ao deputado Silvio Costa com todo o respeito que eu lhe tenho eu prefiro ficar em defesa dos investidores do Brasil do que condená-los antecipadamente tudo bem por favor vamos dar vamos dar sequência vamos dar sequência às inscrições nós temos ainda aqui inscrições para fazer seu pronunciamento nós temos aqui ainda pois não eu não vou usar o direito regimental eu fui citado duas vezes pelo deputado Lourival mas não vou porque eu quero agilizar até porque eu estou curioso com as duas respostas que eu fiz queria propor a vossa excelência que a cada três parlamentares como é comum nas audiências públicas os parlamentares recebessem essas respostas de volta então Silvio queria fazer a seguinte proposição deputado nós temos aqui três inscrições que estão há muito tempo aguardando nós temos aqui as que são do Silas Câmara aqui do Renan Filho que é autor de requerimento Silas Câmara e também temos a inscrição do Renato Molling ouviremos esses três parlamentares e depois deputado pastor Eurico também Zaurico né pastor Eurico então nós vamos fazer vamos agora para Renan Filho a seguida a seguida nós temos então aqui passaremos a palavra ao Silas Câmara Renato Molling e aí vamos às respostas deputado Renan Filho por favor senhor presidente desta audiência pública deputado Ângelo Agnolim eu queria iniciar minhas palavras sendo breve mas repetindo o que disse no começo eu não vim para aqui com convicção formada eu não sou apaixonado por um lado nem por outro e eu acho que esse deve ser o caminho dessa casa a gente deve por um lado buscar um marco legal que autorize empresas sérias a atuar isso acontece no mundo inteiro e por outro lado proteger o cidadão para que ele não seja levado pelas necessidades econômicas pelas necessidades de geração de emprego de oportunidades de trabalho no Brasil para caminhos que não tenham saída que se transformem em pirâmides financeiras e aqueles que entraram no começo consigam uma certa sobrevida mas em algum momento essa pirâmide irá ruir e alguém será verdadeiramente prejudicado eu não quero dizer que nenhuma empresa é pirâmide pelo contrário não estou aqui para isso eu quero dizer o seguinte que este o marketing multinível no Brasil ele é utilizado por uma série de empresas inclusive empresas tradicionais como as empresas aqui citadas e grandes empregadoras no Brasil o deputado Silvio Costa citou o exemplo da Natura a Natura emprega muita gente desenvolve projetos de ciência tecnologia inovação inclusive utiliza a biodiversidade brasileira expõe o Brasil para o mundo e é sem dúvida um modelo a ser defendido se outras empresas respeitarem o mesmo modelo e eu vejo aqui com muita tranquilidade que tem muita gente aqui trabalhando recebendo empregada e defendendo o negócio portanto isso no mínimo no mínimo tem que tem que abrir a cabeça dos parlamentares queria me colocar entre a fala do deputado Silvio e entre a fala do deputado Lourival num ponto intermediário num ponto intermediário no ponto de quem quer verdadeiramente dar condição para que as pessoas possam trabalhar e por outro lado retirar do mercado as pessoas que querem enganar o povo brasileiro porque isso o povo brasileiro não precisa eu queria deixar aqui algumas poucas perguntas de pessoas que contribuíram pela internet também de forma anônima mas pediram e que contribuíram também de forma presencial nos visitando depois da depois da propositura dessa audiência eu queria saber aos representantes das empresas presentes especialmente a Bebon e a Telex Free em quantos Procons há investigação com relação a atuação das empresas lá no Acre houve um problema conhecido e relatado por todos em quantos outros Procons existe investigação eu queria perguntar ao representante da Bebon se é verdade que a associação brasileira de franchise enviou o caso da Bebon para o conselho de ética e qual a motivação a terceira pergunta é a seguinte existe para as duas empresas existe alguma seguradora que tenha firmado contrato com a Bebon ou com a Telex Free para em caso de quebra da empresa os investidores possam vir a ser ressarcidos isso é uma atividade comum no mercado grandes seguradoras acreditam em bons negócios e tem capacidade de avaliação melhor do que um investidor individual se o negócio é bom ou ruim a quarta pergunta é o seguinte essa é direta para a Telex Free porque a Bebon o representante explicou bem que ele não se relaciona com a Anatel porque ele não é produtor de chip quem se relaciona com a Anatel é quem faz a comunicação entre o rastreador e utiliza as torres a Anatel reconhece o serviço oferecido pela Telex Free essa é a primeira pergunta a empresa possui autorização da Anatel para atuar e qual a natureza da multa que a empresa recebeu porque uma coisa a empresa também pode ter sido multada é porque não tem autorização isso é uma questão a ser colocada o senhor citou aqui na sua apresentação que se a empresa foi multada logo a Anatel a reconhece ela pode ter sido multada justamente porque ela não comunicou a Anatel da sua atividade então assim essas são algumas perguntas pontuais de quem quer contribuir de quem quer defender o cidadão de quem quer buscar uma saída justa para aqueles que investiram e para os empresários que estão aqui presentes eu queria antes de concluir minha palavra presidente dizer o seguinte que foi muito bom a gente ter aberto a palavra para os dois lados da questão o Ministério Público Federal aqui fez uma fala com muita propriedade queria agradecer a presença do procurador o representante do Ministério da Fazenda também e queria parabenizar a capacidade de comunicação que os empresários tem sem dúvida o Marketing Multinível também é embasado nisso e esses que estão aqui eles também tem de ter capacidade de comunicação porque na verdade é isso que forma os níveis do Marketing Multinível o convencimento por isso eu queria com essas respostas ser convencido hoje aqui para que a gente se possível e se não for possível que a gente estenda o debate traga mais pessoas traga professores universitários que conhecem e estudam o Marketing com profundidade e exemplos do mundo para que a gente veja porque eu sou sempre contrário o meu tempo já esgotou mas eu quero concluir com essa frase eu sou sempre contrário aquilo que a solução jabuticaba que só tem no Brasil a gente tem que trazer a experiência mundial como é regulado o serviço no mundo como funciona nos Estados Unidos na Europa na Ásia nos países mais desenvolvidos que a gente para que a gente possa oferecer ao povo brasileiro uma alternativa primeiro coerente segunda sincera e terceira que permite as pessoas trabalharem com dignidade muito obrigado e um grande abraço bom aqui agradecendo ao deputado Renan Filho nós vamos agora passar a palavra Renan Filho ao deputado Silas Câmara antes porém eu gostaria até para a gente apimentar um pouco mais esse debate que já vai muito bem mas eu como tocantinense e vizinho do estado de Goiás não poderia me omitir de registrar um fato gravíssimo lá acontecido e eu a vejo como uma pirâmide financeira com roupagem de produto com maquiagem ela foi uma ação dissimulada em tese o grupo vendia a reprodução de avestruzes e o estrago foi de dois bilhões de reais e tem muitas famílias até hoje sangrando na miséria na miséria por causa deste golpe sujo por isso eu quero que a gente seja muito atento aquilo que tem se colocado aqui a realidade real os que fazem o bem feito e fazem o bem deverão ser aplaudidos mas não podemos deixar de punir severamente os maus os que usam para dispenser isso esse é o papel desta casa e a casa vai tratar essa matéria dessa maneira com o rigor que há de ser dado a quem principalmente lesa pessoas inocentes e indefesas que são levadas pela emoção e são ludibriadas e tiradas até o seu ganha-pouço dentro de suas famílias é importante que nós temos claro que desta audiência nós temos que encontrar fórmulas para separar o joio do trigo não dá para ficar misturado só pena de comprometer os bons palavra do deputado Silas Câmara senhor presidente senhores deputados que compõem a mesa senhor senador Sérgio Pentecão aqui presente que honra essa audiência pública eu fui procurado senhor presidente queria que vocês ouvissem com atenção porque a minha origem é de vendas eu já vendi muito papel na minha vida eu fui funcionário de banco fui vendedor de seguro de vida fui vendedor de seguro de saúde portanto eu gostaria que você atentasse que eu acho que eu posso dar uma colaboração muito grande a esse debate eu fui procurado pelo senhor Flávio José de São Paulo Aguiar que aqui está que é do meu estado para uma reunião com as pessoas que operam lá no meu estado marketing multinível várias pessoas vários profissionais do meu estado são cerca de 60 mil portanto para cada 35 eleitores do Amazonas tem um operador de marketing multinível no estado do Acre eu tive a curiosidade de perguntar a deputada perpétua para cada 5 eleitores do Acre tem um operador de marketing multinível vocês devem estar perguntando assim não estou entendendo a relação que o deputado quer fazer entre eleitor e operador é simples eu ouvi aqui do ilustre convidado expositor João Francisco de Paulo não negativo para cada eleitor porque o Acre tem 500 mil eleitores muito bem ele disse aqui que vocês são capazes de fazer até o presidente da república eu queria dizer para o ilustre expositor que é aí que mora o perigo não me surpreende que essa denúncia venha do Acre porque tudo que assusta certas pessoas em termos de poder e de eleição eu sou acriano posso falar o Amazonas me deu oportunidade tudo que assusta poder e voto tem consequência principalmente quando alguém usa a tribuna e diz assim eu posso e nós podemos isso é complicado no país e no norte e no Acre eu sei na própria pele da minha família o que isso pode causar portanto eu queria chamar a atenção a esse detalhe que vossas senhorinhas precisam ficar atentos segundo senhores deputados senhoras deputadas meu amigo Silvio Costa a quem parabenizei pela palavra por conta do zelo o deputado Silvio Costa é um deputado que para mim ele é um deputado que merece respeito esse ouvido porque ele é um professor e é um estudioso e ele fala por zelo deixa eu falar coisa para vocês faltou dizer aqui e aí me desculpe os expositores perderam a oportunidade eu sou um homem de comunicação eu sou muito próximo de uma instituição que tem televisão e que gera sinal para 90 milhões de brasileiros e isso tem um valor comercial se vossas excelências tivessem senhorias tivessem dito aqui que o que gera o recurso parte do recurso que vocês distribuem é a venda da rede que vocês construíram para divulgar qualquer produto eu ficaria calado porque isso é uma renda mas eu não também estou convencido também não estou convencido de que qualquer venda e aí o Ministério Público Federal disse muito bem que qualquer produto dentro de uma única rede vai gerar lucro suficiente sustentado para gerar o crescimento de vocês me desculpem é uma estratégia completamente equivocada vou citar um exemplo quando eu vendia plano de saúde presidente eu ganhava uma comissão diferenciada quando eu agregava um novo vendedor mas eu ganhava parte daquilo que ele vendia fora da minha rede fora para outras pessoas ou seja não existe como eu vender um plano de saúde dez vezes para a mesma pessoa não existe não tem lógica isso portanto senhores o que eu quero chegar é dizer para vocês o seguinte ninguém aqui é contra os senhores não e eu quero dizer mais para vocês os números dizem que vocês são vítimas eu vi aqui o discurso com todo o respeito do deputado estadual Moisés do Acre deputado esse é o nosso governo os números que você deu aqui não são do governo do Barack Obama são do governo apoiado por vossa excelência e por mim também portanto esses números não são números que depõem contra o congresso não são números que depõem contra as instituições organizadas dessa nação todos aqui foram unânime de dizer e se tem o erro eu concordo com o deputado Dorival é da polícia federal que tem a mania de sem poder julgar ninguém antecipadamente se manifestar denegrindo e induzindo os juízes dessa nação a bloquear recurso e a manchar a imagem das pessoas de bem dessa nação brasileira é o único erro que eu vi nesse processo todo tanto que eles não estão aqui e nem mandaram cópia do processo agora o demais todos estão certos por quê? porque querem o bem dos senhores porque hoje os senhores estão defendendo algo que por enquanto está dando certo mas que em muitos países do mundo levaram milhões de pessoas a quebrarem e a ficarem na esmola e na humilhação completa portanto eu identifiquei aqui senhor presidente quero apenas que vossa excelência seja misericordioso comigo como foi com alguns eu identifiquei aqui coisas importantes olhem pra mim por gentileza o único problema e eu disse isso ao Flávio lá no Amazonas que eu identifiquei tudo isso são duas coisas primeiro é como se eu resolvesse montar um negócio nessa nação que não tivesse parâmetro legal pra que este negócio fosse conduzido debaixo da fiscalização do Ministério Público da Receita Federal e de qualquer outra instituição de forma que todas as perguntas que um consumidor quisesse fazer pra se proteger daquele negócio tivesse a resposta portanto esta denúncia que começou no PROCON do Estado do Acre vai servir ao Brasil em que? vai servir ao Brasil da seguinte forma nós no Congresso Nacional temos a obrigação de dar uma resposta rápida às vossas senhorias no aspecto de que tanto a atividade como a profissão esteja na cobertura da lei terceira coisa que é muito importante que o senhor sabe sabe por que aqui no Estado do Acre de cada cinco eleitor um está envolvido economicamente com essa atividade porque não tem geração de emprego e renda porque a economia é quebrada porque a economia ela gira em torno do ciclo do governo ou seja o governo paga salário o salário compra no comércio o comércio compra fora do Acre portanto não fica o dinheiro lá não tem indústria aí volta para quem? volta de novo para o governo através de posto e o governo federal complementando mas isso não é um defeito do Acre é assim no Acre é assim no Amapá Rodônia já não tem esse problema mais o Amazonas também já não tem esse problema graças ao único projeto de desenvolvimento regional que tem o certo desse país que foi o Pog do Céu da Zófrica de Manaus e é isso que eu quero dizer opções então senhores olhem para nós nós deputados federais não somos contra o povo do Brasil e nem contra vocês e nem contra o povo do Acre mas o que é justo é justo esta audiência pública dará início a uma nova história com arte multinível no Brasil parabéns a todos vocês obrigado eu estou tendo a ser interpelado aqui deputado Lourival eu estou entendendo a sua colocação e eu não gostaria de abrir este não eu só queria explicar que a Polícia Federal não mandou o relatório porque ela é dirigente está investigando então se ela não chegou a uma conclusão ela não pode ainda e uma investigação às vezes demora um ano dois anos três anos ela é uma uma entidade respeitável e ter relevante serviço para o Estado da Nação Brasileira eu quero aqui inclusive aproveitar para parabenizar a Polícia Federal pela sua prudência porque ela até hoje não mandou nenhum relatório nesse sentido ok feita a explicação nós vamos só registrar aqui a presença do companheiro Osiel da nossa querida Bahia Nonato Espírito Santo conosco aqui a mesa Bala Rocha recentemente passou deve estar aqui no plenário e agora então com a palavra o deputado Renato Mollin pedindo o deputado Renato Mollin como um disciplinador de ambiente se pudesse até os cinco minutos nós vamos todos agradecer aqui vou ser bem rápido queria cumprimentar o presidente da comissão os senhores deputados as senhoras deputadas enfim a todas as presenças aqui e dizer que eu vim participar desta audiência pública porque no meu estado Rio Grande do Sul tem muitas pessoas hoje que estão trabalhando que me procuraram e narrando os fatos e todos eles colocando de uma maneira bem simples a importância desta atividade estando entusiasmados pelo pelo trabalho assim como essa plateia que vibra vibra quando são feitas as colocações porque são atividades é através dali que a pessoa gera renda sustenta sua família e a comissão econômica que eu faço parte tem esse compromisso de fazer com que a economia do nosso país avance cada vez mais busque alternativas tanto de marketing como de vendas e a gente sabe que o mundo está evoluindo muito rapidamente e as questões tradicionais perdendo espaço para as questões inovadoras então o que não pode é acontecer o que está acontecendo uma atividade que está acontecendo milhares e milhares de pessoas no Brasil todo trabalhando e de uma hora para outra através de uma liminar suspendendo eu acho que nós temos que ter mais responsabilidade de realmente averiguar se essa atividade está correta se está dentro da lei e aí sim tomar uma atitude porque são milhares e milhares de pessoas no Brasil que estão sem emprego muitas vezes ou tem uma atividade mas é mais uma oportunidade de renda que hoje estão paralisados então com certeza através dessa audiência pública que está sendo realizada hoje nós temos que pedir para que as providências sejam tomadas se precisar alterar a legislação para que funcione dentro como eu disse da legalidade da sustentabilidade e aí tem vários mecanismos para que isso seja exigido e dentro da própria lei nós temos que exigir isso para que ele não volte ou engane como muitas vezes acontece no começo funciona tudo bem e mais tarde dá problemas mas tem mecanismo para garantir isso e eu tenho certeza que através dessa audiência pública onde houve esse debate onde se colocam os prós e os contras mas principalmente para clarear mais e tomar posição nós temos que ser mais rápidos no Brasil nós não podemos impedir o crescimento nós não podemos impedir as atividades seja o que seja elas onde for desde que sejam corretas porque o país tem que crescer as pessoas tem que crescer as pessoas tem que ter renda e essa atividade no meu entender é legal a fundo a gente não conhece porque tem que ver a questão da sustentabilidade e com certeza com essa audiência pública nós vamos avançar muito e quem vai sair ganhando todo aquele que quer trabalhar que quer se esforçar que quer empreender e que quer ganhar mais renda que quer dividir a renda do nosso país e nós temos que ser cada vez mais criativos usar os meios que nós temos para ganhar dinheiro é isso que faz o país crescer abraço e força que tudo vai dar certo Renato Molling como sempre extremamente disciplinado fez o seu tempo e terminou alguns minutos para a gente ganhar tempo nas respostas nós temos ainda aqui inscrição do senador Petecão nós temos inscrição aqui do 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 da do do deputado pastor Eurico nós temos aqui deputado Henrique Afonso também inscrito nós temos aqui deputado Efraim Filho nós temos deputado Antônia também inscrita então e mais os representantes das empresas e outros então vamos fazer o seguinte para nós poder tentar começar consolidar a nossa audiência com suas suas definições nós temos aqui nós temos as perguntas direto a deputada Rosinha da Defal que acaba de chegar também autora do requerimento também está se inscrevendo para falar e como autora tem preferência regimental mas nós tínhamos todas as perguntas aqui que até então direcionadas ao João Francisco da BBBON e ao Carlos Costa da Telex Free pelo que eu consegui perceber as perguntas foram a eles direcionadas eu passo inicialmente para o doutor João Francisco da BBBON para que faça as suas primeiras respostas e logo a seguir Carlos Costa da Telex Free pode ser imenso pode ser imenso não pode ser lá mesmo não pode ser fica à vontade fica bem à vontade o deputado Silvio Costa nos questionou sobre a mágica foi do que esse retorno não existe mágica existe um partilhamento de receitas bom deputado Silvio Costa sobre a pergunta sobre mágica não existe mágica nenhuma dessas empresas envolvidas existe aqui um partilhamento de receita quando é um investimento de 3 milhões desculpa eu estou pensando muito alto hoje quando é um investimento de 3 mil eles nos proporcionam que nós disponibilizamos no mercado 20 rastreadores em regime de incomodado a primeira pessoa que pega esse investimento ele tem um rastreador durante um prazo de 36 meses ele vai pagar por esse rastreador 80 reais os outros rastreadores vão nos dar uma receita de 1.600 reais deduzido todos os impostos que recolhemos simplesmente nós creditamos 800 reais para a pessoa debitamos 80 do rastreador dele e o restante é nosso ainda sobra 25% então seja o lucro é alto as empresas é que não admitem como é amigo eu quero saber agora eu quero Presidente 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 eu acho só para a gente organizar o debate por favor agora Presidente a gente tem que fazer o contraponto para entender correto vamos abrir vamos fazer o contraponto para poder esclarecer por favor com a brevidade possível Presidente a sua conta é a seguinte quem investe 3 mil reais ok o senhor dá para o cara dá em tese 20 rastreadores ok ok esses 20 rastreadores o senhor diz que eles são alugados alugados por 80 reais não é isso 80 meses durante 36 meses calma 80 meses eu vou fazer a conta por mês ok ok ora 80 meses versus 20 não não por favor por favor e a resposta lá nós precisamos que o plenário aceite esse debate que está sempre a esclarecer exatamente o mais importante é isso a gente está defendendo a você rapaz ó ó vou fazer a conta vou fazer a conta tá 20 vezes 80 da 1600 correto desses 1600 o senhor tira 720 ok pra remunerar a pessoa 1600 menos 720 fica 960 reais 60 reais 960 o senhor paga primeiro o imposto sobre os 1600 paga o senhor isso quanto o senhor paga de imposto sobre os 1600 2% de ISS mais o lucro real nos trimestres 2% de ISS 2% o senhor tem como provar absolutamente 2% de ISS com certeza muito bem eu recolho para o município 2% pra que município o senhor recolhe em Dayatuba, São Paulo onde está sedia como o senhor pode recolher pra Dayatuba, São Paulo se lá no meu estado Pernambuco você tem Recife as pessoas lá em Recife com a Bebom o senhor está lesando a minha cidade então não estou doutor está lesando minha cidade claro que está lesando porque o ISS tem que ser recolhido no município onde o serviço é prestado onde o serviço é prestado o senhor veio dizer que recolha pra Dayatuba é, porque é todo o serviço convoco o prefeito de Dayatuba na próxima audiência pública se eu soubesse disso eu ia chamar ele aqui eu vou chegar lá não, eu vou chegar lá eu vou chegar na conta não, o senhor não, o senhor não, o senhor não, não não, não é, eu posso é, doutor Silvio eu vou concluir só pra concluir a, 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 a a, a, a a, a, a a, a, a a, 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 a comissão do deputado do deputado Silvio Costa aí nós teremos então a resposta o senhor só paga 12% o que dava 32 reais por equipe continuando a conta então 920 menos 32 reais não, não, é 1600 vezes 2% 12% dá 32 é, correto claro então 920 menos 32 fica 890 ok? ok e o senhor paga imposto sobre o lucro preço unido, é? lucro real quanto é o lucro real? ah, eu precisaria trazer meu contador aqui agora ah, é? claro pra isso é o contador? não, 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 não o senhor sabe que não tem coragem na hora que eu quero saber o seu lucro, o seu contador? é deputado Silvio deputado Silvio aí nós estamos entrando numa outra seara aí nós estamos numa outra seara entra seara vamos, vamos moderar isso presidente não presidente mas uma prestação de conta eu já acho que não, presidente não, presidente não, presidente por favor, presidente não, mas nós estamos a onda demais não, gente, gente pelo amor de Deus presidente presidente tudo bem que aos detalhes mínimos não mas o raciocínio do deputado Silvio ele é ele é simplesmente esclarecedor senhor presidente como é que eu posso sair daqui convencido se uma audiência pública se vossa excelência não der oportunidade para a gente fechar esse raciocínio que todo mundo está seguindo calado atento e precisando fechar o raciocínio pelo amor de Deus mas o raciocínio matemático feito ao microfone sem nenhum equipamento também não é é exigir demais tem dó tem dó nós também não temos essa condição isso aqui não é não é uma inquisição nem uma CPI é uma audiência pública mas para a sua espada com todo respeito a admiração que eu tenho por Silvio Costa e eu falo a ele continuadamente a minha admiração pela reflexão pela veemência pela capacidade mas aí nós estamos indo além daquilo que é possível ser respondido porque nós estamos dentro de uma fração uma fração matemática doutor o deputado Silvio Costa está correto quando fala que os impostos devem ser recolhidos no município de prestação de serviço nós recolhemos em Dayatuba porque a prestação de serviço é feita por uma base de Dayatuba não existe base nos outros estados e o nosso interesse é que tenha base em todos os estados quem recebeu o seu racheador em Recife como o serviço não foi lá? não lá em Recife lá em Recife existe a franquia que recebe um rastreador como o senhor recebeu um minutinho por favor que faz a instalação do rastreador e cobra 100 reais para instalar e essa franquia recolhe todos os impostos em Recife no Acre em Manaus seja o estado que ela estiver baseada isso acontece com certeza porque é uma exigência legal agora o serviço de monitoramento é feito por uma base numa região específica que atende não só o Brasil mas grande parte inclusive do hemisfério ok eram essas as questões direcionadas ao doutor Francisco qual é a segunda pergunta qual é a segunda pergunta a segunda pergunta do deputado a segunda pergunta do deputado ela fala não doutor o senhor fez para a telex free só então vamos a telex free para fazer a resposta da segunda pergunta eu não doutor 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 eu doutor eu doutor veja bem eu quero saber o senhor disse aí que não tinha 50 reais a sua fala está gravada hoje eu tenho é verdade 50 reais o senhor disse eu não estou com brincadeira não o senhor disse que não tinha 50 reais ok eu quero saber o seguinte eu quero saber o seguinte a sua conta da beboa está bloqueada é isso? todas as minhas contas está bloqueada moral da história se a justiça desbloquear a conta hoje o senhor tem condição de pagar todo mundo da beboa no Brasil? com certeza tem né? não só eu como todas as empresas envolvidas eu tenho condições deputado deputado posso complementar deputado? é pra ele posso complementar? eu tenho condições de devolver o dinheiro de todos os meus investidores se a justiça me permitir só que eles não permitem quem bloqueou o beboa? foi o Acre? o Ministério não, Goiás Goiânia Goiânia isso o Acre e o Planta e de todos os investimentos recebidos 63% das pessoas já receberam todo o capital investido então se nós criássemos uma comissão de parlamentares aqui pra visitar esse poder judiciário e pedir em nome do povo brasileiro que eles desbloqueassem que eles desbloqueassem que eles desbloqueassem aí o senhor pagaria imediatamente basta pedir hoje eu faço eu farei um acordo aqui um acordo aqui do Congresso Nacional do Brasil eu não eu acho que eu não faço acordo eu me comprometo com nós já temos aqui eu me comprometo aliás hoje existe muitas pessoas que estão passando dificuldade não sei se tem alguém aqui por favor por favor por favor tem pessoas que estão passando dificuldade e eu não nego meu telefone celular pra ninguém e muitas pessoas eu já devolvi arrumando dinheiro emprestado porque eu entendi o problema da pessoa e ela não tem culpa dos desmandos dos desmandos que aconteceu no Brasil nos últimos tempos ok feita as colocações do João Francisco da Bebom corrigindo agora eu estava falando do Bebom desculpe eu coloquei um B a mais mas enfim o sentido era o mesmo e eu queria então agora pedir agora pra que o doutor Carlos Costa da Telex Free venha também a tribuna para responder os questionamentos a ele direcionados por favor doutor Carlos Costa eu só gostaria aqui de de passar por alguns 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 segundos a perpétua que ela vai ter que se retirar ela só gostaria de fazer uma breve participação de retirada companheirada acho que o nosso objetivo nós estamos alcançando é debater o assunto só não vamos só não vamos fugir do objetivo que é debater fazer a discussão em torno das empresas multinível aqui não é uma CPI aqui é uma audiência pública pra ouvir vocês ouvir as empresas ou ouvir deputados no início da nossa audiência eu deixei claro que esta audiência não tem poderes de mudar decisões da justiça essa audiência serve como embasamento pra que o parlamento venha discutir a legalidade das empresas de marketing multinível com a possibilidade de um projeto de lei regulamentando quem vai entrar no detalhe se é legal o que está acontecendo hoje é a justiça que está fazendo nós estamos fazendo o debate eu só queria pedir desculpas porque nós só tínhamos essa data que pudesse juntar todas as três comissões e eu não consegui desmarcar uma audiência pública que eu vou presidir agora na comissão de relações exteriores que é pra discutir o estatuto do estrangeiro no Brasil eu sou relatora de um projeto que o Brasil inteiro tem interesse nele vários outros países que investem no Brasil vou precisar me retirar pode ser que lá seja tão demorada quanto aqui mas depois eu retorno porque eu sei que o Moisés me disse que as associações vão reunir pra tirar alguns eixos de atuação depois dessa audiência pública boa audiência pública vamos manter a tranquilidade porque só o debate é a democracia que vai resolver nossos problemas obrigada muito bom eu gostaria agora antes de passar ao doutor Carlos Costa da Telex Free também de só informar que nós hoje suspendemos a reunião ordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Indústria e Comércio e os parlamentares nos deram anuência para que fizéssemos isso para poder estar aqui debatendo esta matéria que é muito importante eu repito para o Brasil agora para as respostas o doutor Carlos Costa opa vamos lá pessoal eu tenho que passar aqui duas respostas para o nosso deputado Silvio Costa primeiro eu gostaria de informá-lo o seguinte todo o nosso estudo econômico eu entreguei aí eu vou lhe responder mas eu quero deixar claro e registrado aqui que o estudo de viabilidade econômica todos vocês foram testemunha eu entreguei na mesa então lá está ele se alguém quiser ver está ali está certo isso está aqui isso está lá no Acre e vai ficar onde o pessoal quiser principalmente quem me dera que a imprensa pedisse mas nunca pediu mas tudo bem mas vamos lá deputado eu quero lhe responder sim só para que o senhor tenha uma ideia para encurtar a coisa o senhor falou que não conhece o VoIP e o senhor tem todo o direito isso aí não tem nada a ver mas o senhor não conhecer o VoIP não significa que ele não seja um serviço que renda muito por exemplo o que o senhor está querendo dizer então a Microsoft vive do que? ela não tem um produto físico ela não tem o Skype ele foi vendido para a Microsoft por 8,5 bilhões de dólares eu acho bom a prestar entendeu? então vou falar de novo vou repetir do que que a Microsoft vive se ela vende software segundo o que o senhor me falou como não conhece o VoIP e o senhor tem todo o direito tá bom? ela também ela não tem um produto físico o Skype que também é uma empresa puramente de tecnologia VoIP foi vendido para a Microsoft por 8,5 bilhões de dólares tá certo? então sobra que o senhor entenda o que que realmente é essa tecnologia com todo o respeito que o senhor o senhor tem por mim e eu pelo senhor porque nós já conversamos entendeu? e isso fica fácil de eu provar com relação a parte econômica eu falei que está aí mas eu lhe digo o seguinte hoje uma conta uma conta VoIP custa para a Telex Free 3 dólares eu vendo por quanto pessoal? 49,90 quantos por cento dá de lucro isso para distribuir com quem trabalha conosco e eu tenho as distribuições e eu tenho as seguintes distribuições eu tenho a venda direta eu tenho a venda em equipe eu tenho o binário que é limitado eu tenho o trinário eu tenho inúmeras formas de pagamento que eu remunero os nossos divulgadores com esse lucro do que eu estou lhe dizendo está certo? então eu acho que dá para todo mundo que faz o nosso negócio sabe disso a outra pergunta do senhor qual foi? deixa eu ver os 600 e tantos milhões também está entregue aí em uma forma de laudo econômico está aí na mesa porque é o valor da nossa marca não é dinheiro em momento nenhum deputado o senhor ouviu do Carlos Costa eu falar que é dinheiro quem falou isso foi a imprensa eles deveriam responder e não eu ministério público também mas através da imprensa e não eu nunca falei isso está aí a prova é o laudo da marca da empresa por isso que nós levamos até o ministério público opa, pode falar doutor Carlos desde o primeiro eu tenho que fazer justiça aqui tá? eu desde o primeiro momento que eu comecei esse debate vossa excelência tem passado firmeza como vossa excelência passou aí quando começou a explicar o VoIP agora aqui está nós doutor Carlos em nome do povo brasileiro isso tem um limite o senhor disse eu li nos jornais matéria do meu estado decorei o número que era 669 milhões eu eu pensei que este dinheiro aqui eu pensei que este dinheiro até para proteger os micro devo lhe ajudar eu pensei que este dinheiro estava guardado para ressarcer as pessoas antes que o senhor termine o senhor agora vem dizer o seguinte o dinheiro é o valor da minha empresa antes que o senhor termine é o valor da minha empresa eu quis eu quis lhe ajudar antes do senhor terminar deputado eu falei o seguinte a pergunta que o senhor me fez eu falei que é a marca eu não estou falando do meu dinheiro preso que está lá eu tentei interromper o senhor antes que o senhor terminasse certo eu tentei me interromper antes que o senhor terminasse quando está preso diga bem prenderam olha só deputado entenda mandaram eliminar sem nenhuma notificação sem escutar ninguém ok ponto beleza prenderam mais de 600 milhões da empresa espécie ponto ok espécie espécie senhor Fernando não temos o melhor que é o resultado final temos mais parlamentares escritos temos as respostas sendo efetivadas as perguntas sendo efetivadas agora é só para a gente agora é só para a gente agora é só para a gente não é só para a gente agora é o nosso presidente por favor como a sua senão for eu e as perguntas também efetivadas o deputado o deputado a gente é autor do requerimento presidente a gente não está aqui para brincadeira sem problema o deputado por favor presidente por favor estou bem educado o senhor acaba de dizer aqui que prenderam 600 bilhões de reais em espécie repito prenderam sim então a pergunta é veja bem a pergunta é primeiro eu não conjugo oração sem sujeito então quem prenderam quem foi que prendeu ah eu eliminar fez isso comigo não travou as costas do banco não o senhor está respondendo as perguntas respondendo a vida tribuna por favor doutor Carlos por favor doutor Carlos eu gosto sempre de repetir a bíblia tá a bíblia Deus perdoe aqueles que não sabem o que dizem então não estou preocupado com isso claro é não se preocupe doutor Carlos eu lhe disse que tenho o maior respeito e tenho conversado com o senhor e disse que sinto firmeza agora isso é uma oportunidade para a gente esclarecer o país não é verdade claro então o senhor o senhor o senhor tem que entender o seguinte quando o senhor fala em espécie é dinheiro calma em espécie dá para imaginar veja bem que estava lá 600 milhões e alguém chegou prendeu não alguém não calma o poder judiciário isso o dinheiro estava lá guardado no canto e alguém chegou prendeu esse dinheiro está onde no banco é? sim no banco do Brasil banco do Brasil e o banco do Brasil está bloqueado está sendo esclarecido isso veja bem agora só uma observação por favor só uma observação nós já estamos 1h30 1h25 da tarde eu vou concluir todo mundo aqui já está eu vou concluir precisando de tem pessoas inscritas para falar eu vou concluir eu vou concluir todo respeito ao cidadão da Bebom que não disse disse que ia consultar o contador eu saio tranquilo em relação a Tela porque as pessoas não serão levadas esse dinheiro esse dinheiro esse dinheiro 600 milhões se instalar no banco em algum canto na hora que ele for desbloqueado na hora que resolver isso as pessoas terão seu dinheiro agora agora só para concluir só para concluir eu quero deixar claro o seguinte o senhor diferente da Bebom quem quiser da Bebom pode me esculhambar aí na rede diferente da Bebom o senhor me colocou dúvidas eu estou convencido que a Bebom é uma pirâmide mas a Tela que o senhor eu não estou convencido eu não estou eu acho eu acho eu não sei se é um assunto mais difícil não sei se é mais difícil essa história de Skype de VoIP não sei se é mais difícil mas sinceramente o senhor falou de uma forma que dá para sentir um pouco de firmeza no senhor então é o seguinte o senhor aceita o senhor aceita e eu vou perguntar a Bebom é a última pergunta que eu vou até ir embora duas coisas é o que o senhor acha da Câmara Federal criar uma CPI para investigar isso eu estou dentro está dentro? muito bem-vindo agora nós temos não tenho mais nada e quero parabenizar o senhor vamos lá vamos ver o senhor vamos ver o senhor vamos ver o senhor vamos ver o senhor está aí por favor nós temos ainda aqui algumas inscrições várias inscrições nós só gostaríamos agora que o doutor Carlos Costa respondesse as questões colocadas pelo deputado Rê meu filho e aí nós passaremos as conclusões passar a palavra novamente aos parlamentares deputado senador Pentecão por favor pela ordem está a sua excelência inscrito aí nós temos a deputada Rosinha que é autora do requerimento temos a deputada o deputado o deputado Eurico que está na maior inscrição e temos Henrique Afonso também na inscrição e Antônia que está aqui pacientemente aguardando para fazer a sua colocação já no encerramento da reunião então agora para responder o deputado Renan Filho por favor com a palavra novamente o doutor Carlos Costa continuando então eu gostaria só mais um pouquinho de colaboração que nós vamos agora acelerar porque o deputado Zéldo de Oliveira também está inscrito vou bem rápido com relação foi a Anatel não é isso? com relação a Anatel por favor por favor o máximo possível nós podemos dar celeridade com relação a Anatel nós estávamos movendo um processo administrativo junto a Anatel e até a data de abril de 2013 porque no caso o VoIP não é telecomunicação ele é tecnologia a Anatel não exigia nenhum tipo de não tinha nenhum tipo de regulamentação ok então nós não tínhamos que pagar nada porém de abril de 2013 para cá eles começaram a exigir está certo? e essa exigência resultou nessa multa que eu apresentei aos senhores mas eu perguntei se a Anatel reconhece o serviço ela reconhece ou não? veja bem antes como ela não tinha regulamentação tipo pode fazer depois começou a reconhecer e como o nosso serviço ele é trabalha dos Estados Unidos para cá eu queria que explicasse bem claro porque nossos data centers servidores são todos lá nos Estados Unidos nós tomamos a providência quando a Anatel em abril começou a cobrar da gente essa exigência o que nós fizemos? nós adquirimos a Vox Brás que é uma empresa brasileira com todas as regulamentações da Anatel para cumprir com tudo que ela nos pedir porém foi bloqueada e até hoje nós colocamos o serviço em prática então o senhor está dizendo que há um processo administrativo na Anatel no sentido de para mim ele acabou porque nesse documento que eu entreguei acabou com a multa? com a multa justamente acabou com a multa o meu advogado está ali acabou com a multa entendeu? ele estava acontecendo e quando houve a mudança cobraram fizeram estudo cobraram a multa nós pagamos ontem inclusive e acabou com a multa ok estou satisfeito com relação a a Mafre deixa eu falar essa está aqui não a Mafre eu perguntei se há a seguradora tá bom mas é ela entendeu? mas é ela e aqui eu acho que eu posso falar aqui acho que eu posso falar pelo menos eu conto da proteção dos senhores vamos lá posso falar da Mafre? não meus advogados esses aí moram no coração agora eu quero vamos lá por favor vamos a resposta vamos a resposta por favor o seguinte tínhamos sim inclusive eu vou até usar o termo que até ficou estava na internet que eles tiveram lá no Ministério Público do Acre não sei o que falando que sim tinham recebido uma proposta da Telex Free não sei quem viu isso aí pode comprovar lá no Acre está certo? agora eu te pergunto uma coisa quando alguém vai fazer seguro é o cliente que faz a proposta para a seguradora? é? não é? você não faz proposta para a seguradora? vou colocar meu carro no seguró só vou pagar tanto isso não existe isso não existe eu não fiz proposta para ninguém eles é que estavam avalizando a coisa toda olhando tudo me mandaram um e-mail eu tenho isso inclusive está está aí na descrição não, não dependendo do cliente ele faz sim proposta para a seguradora mas eu não fiz sim o senhor não fez mas eu não fiz mas clientes fazem proposta mas eu não fiz eu não fiz e como é que foi essa mas assim hoje há seguro ou não? não não há de jeito nenhum essa é a informação de jeito nenhum oi? ah não você eu queria passar rapidinho se você me permite o seguinte acho que é para o senhor deixa eu olhar aqui eu nunca vi tanto deputado na minha vida junto eu confesso então eu fico impedido mas foi o deputado quem foi Lourival Mendes não é isso? Lourival Mendes isso está aqui ele tinha falado ainda há pouco aqui sobre o inquérito policial não foi? você perguntou e não tem nada ninguém apresentou nada eu vou lhe apresentar aqui uma decisão judicial do meu estado do Espírito Santo aonde o juiz do inquérito ele declara que não há materialidade nem autoria e por conta dessa decisão subentende-se eu não entendo nada de lei que o Espírito Santo fosse prevento para qualquer crime que o Carlos Costa está sendo acusado no Brasil inteiro e por estranheza o Acre também está investigando o mesmo crime contra a mesma pessoa eu não sei se na hora que condenaram eu vou me rasgar no meio uma banda para cada lado bem nós temos aqui nós temos aqui nós temos aqui um posicionamento posicionamento presidente presidente eu só não só por favor não só por favor deputado Silvio Costa não por favor por favor não vamos dar ouvir também outros parlamentares agora eu só quero ver a seguinte colocação o deputado Silvio Costa fez um comentário com quanto a B1 e o doutor Francisco terá oportunidade de responder logo mais nós temos algumas manifestações que deverão ainda ser feitas o senhor terá oportunidade de responder ao deputado Silvio Costa também ao deputado Renan Filho será respondido num segundo momento por enquanto estamos satisfeitos com as respostas já efetivadas terão oportunidade de responder logo a seguir outros questionamentos outros a seguir outros questionamentos por favor última resposta para finalizar os PROCON só para que vocês tenham uma ideia um ano e meio com a empresa com um ano e meio atuando no mercado com mais de um milhão de divulgadores gente sabe o que eu tinha no PROCON nada nunca tive nada reclamação de ninguém nunca nunca nenhum divulgador doutor Carlos o senhor não respondeu uma pergunta só por que para comprar tem que entrar na rede não vamos quebrar a ordem do time da reunião por favor não dá é importante essa resposta não vamos vamos quebrar a ordem essa sequência aqui tem que ser respeitada eu vou que o nosso serviço acessando o site com o seu CPF só conta o senhor não precisa pertencer à rede ah é? é ué olha aí o senhor presidente eu não sabia sabe para você para você só um minuto por favor nós vamos manter carme Manato só tem um segundo nós vamos então eu tenho um segundo presidente Manato só tem um segundo por favor vamos vamos seguir vamos seguir a nossa organização da reunião da forma combinada senão nós vamos começar quebrar a ordem sequencial das perguntas e respostas eu estou eu vou fazer o seguinte eu vou fazer o seguinte só presidente eu vou fazer o seguinte eu só quero que respeite tem que respeitar ele acho que a gente não pode ouvir o mesmo está sendo respeitado ele carme Manato toda esta audiência transcorreu com respeito absoluto a todas as pessoas que vieram na tribuna que usaram a palavra que se manifestaram hora nenhuma aqui se faltou com respeito a ninguém estamos conduzindo de uma forma responsável e séria eu só queria fazer o seguinte colocação antes das respostas o senhor terá mais uma uma bateria de respostas eu queria porque nós temos aqui a deputada Antônia que tem pode até permanecer para você que ela vai ter que presidir uma reunião agora de direitos humanos ela só vai fazer uma saudação e vai presidir a reunião da comissão de direitos humanos por favor deputada Antônia precisa sim boa tarde a todos eu quero cumprimentar todos vocês que vieram dos demais estados do nosso Brasil aqui nessa audiência pública também quero aqui render os meus parabéns ao presidente desta comissão o deputado Ângelo e aqui a todos os autores dos requerimentos na pessoa da minha amiga deputada Rosinha que se faz presente quero aqui cumprimentar todos os deputados que aqui falaram se expressaram com muita verimência com muita perfeição acerca de todo o momento difícil que o país está vivendo também quero dizer a vocês que aqui estou representando a frente parlamentar da defensoria pública dos estados e da união aqui se falou de ministério público aqui se falou do poder judiciário mas aqui ninguém fez nenhuma menção a não ser representante do ministério público das defensorias públicas que na realidade é quem defende verdadeiramente as pessoas comuns que estão enfrentando este momento muito difícil do nosso país através dessa novidade que surgiu no nosso país que são essas duas grandes empresas que aqui estão sendo questionadas que aqui estão sendo confrontadas com os parlamentares com as instituições que aqui estão representando toda a população envolvida do nosso Brasil Brasil e quero parabenizar me colocar à disposição lá no nosso estado do estado do Acre como vossa excelência colocou o estado do Acre não é um estado complicado mas é um estado esclarecido e que quer saber qual a origem qual a movimentação o que vai acontecer se caso o nosso povo brasileiro venha a ser não vou dizer lesado mas também posso usar essa expressão essa investigação precisa ser concluída e nós vamos aqui eu acato a indicação do nosso amigo deputado que colocou aqui muito bem o deputado Silvio Costa acerca da montagem de uma CPI quero aqui também cumprimentar o nosso senador da república Sérgio Petecão que está tão preocupado com essa questão do nosso país e sobretudo o estado do Acre os representantes os deputados estaduais que vieram aqui a nossa representante do estado do Acre doutora Jona Dark e quero colocar presidente no estado do Acre os nossos veículos de comunicação do nosso estado deputado Henrique Afonso para lá deputado Moisés debatermos acerca de tudo que envolve essa questão as nossas atividades elas convergem e nós estamos à disposição nesse momento tão difícil que os brasileiros estão passando então peço licença vou presidir a Comissão de Direitos Humanos agora nesse momento mas isso não quer dizer presidente que eu não possa voltar no momento logo a mais então quero convidar aqui o pastor Eurico se o senhor me permite para ocupar essa cadeira porque ele também já está esperando aqui há muito tempo muito obrigado deputado Antônio convido pastor Eurico para fazer parte aqui deputado pastor Eurico da nossa mesa eu queria só informar que nós temos aqui centenas de perguntas online são várias e várias perguntas a sensação que eu tenho que não teremos tempo para respondê-las por isso será feita as respostas depois pelo mesmo canal pela Câmara E-Comércio e nós temos aqui uma série de questionamentos nós temos agora a fala do senador Petecão gostaria de pedir mais uma vez agora ao doutor ao doutor Carlos Costa que terá novamente a sua oportunidade para fazer resposta só aguardar mais um minutinho só terá outra oportunidade e gostaria de ver se o senador Petecão permite que a deputada Rosinha da ADFAL faço uma breve saudação porque ela também tem que presidir uma reunião da Procuradoria da Mulher agora às 14h nesta casa por favor deputada Rosinha da ADFAL boa tarde gente boa tarde a todas boa tarde a todos primeiro parabenizar o presidente desta comissão pela condução desta audiência parece que os anos estão empolgados mas que graças a Deus ele está sabendo conduzir das duas partes os anos dos deputados e os anos de vocês que vieram aqui com certeza com a intenção de esclarecer o povo brasileiro de esclarecer o congresso que tem dúvidas sim sobre todas as atividades mas que precisa se posicionar regulamentando esse tipo de atividade que é nova tanto é nova que não temos regulamentação e essa é a intenção desse parlamento é a intenção da deputada perpétua foi a minha intenção quando que subscrever que ser coautora deste requerimento da audiência de hoje fui procurada por muitos colegas de Alagoas que participam das atividades que vocês também estão aqui representando pedindo que fosse dado esse momento ao parlamento para tudo que está acontecendo hoje importantíssimo e quero dizer aqui que está sendo muito bem conduzido pelo nosso querido presidente e que já saio daqui com grandes esclarecimentos justifico o meu atraso de ter chegado já bem tarde depois de ter perdido inclusive muitas discussões porque estava participando primeiro da reunião de líderes dessa casa discutimos hoje também uma questão muito importante que é a segurança depois de tantas manifestações graças a Deus pacíficas e pertinentes que estão acontecendo aqui no parlamento e também na comissão de seguridade social e família na qual estava relatando um projeto e tive que ficar até o final porque infelizmente o meu projeto era o último da pauta então justifico a minha ausência e peço também que vocês me permitam embora tenha ficado tão pouco tempo mas tem um assessor meu acompanhando aqui a audiência desde o início e vai ficar até o fim peço a permissão de vocês para que possa me retirar para coordenar a reunião da procuradoria da mulher eu sou procuradora de junta a procuradora principal não está aqui e é uma atividade nova desta casa que está apenas no segundo mandato a procuradoria da mulher da câmara federal que tem a obrigação que tem o objetivo de efetivar a lei Maria da Penha e esta casa com tantas matérias importantes não dá para priorizar qual é a mais e qual é a menos importante para todo o povo brasileiro então eu queria pedir a permissão de vocês deixando o meu assessor aqui acompanhando todos os debates nos trazendo todos os esclarecimentos e o comprometimento com o CPI com outras audiências mas de que o parlamento que esta deputada se compromete em regularizar toda essa atividade muito obrigada boa tarde boa tarde a todos e sucesso obrigada deputado tudo bem deputado a Rosila Defal que tem andado por esta câmara em todas as comissões durante todos os dias eu tenho o privilégio de tê-la como companheiro da comissão de desenvolvimento econômico dos comércios ontem tem tido uma atuação brilhante por favor fique à vontade agora senador Peter Gão por favor o senhor está com a palavra boa tarde meus amigos minhas amigas estamos exatamente a quatro horas de reunião eu cheguei aqui dez horas da manhã queria saudar aqui o nosso deputado estadual veja aqui o Lira lá do meu estado deputado Weber deputado Jonas e na pessoa deputado Moisés que tem sido um guerreiro e na pessoa do deputado Henrique queria saudar todos os colegas deputados federais eu eu poderia fazer duas falas uma para receber um monte de palmas ou então o Silvio Costa para receber um monte de vai não vou fazer prometo eu penso gente que hoje aqui nós estamos tendo aqui uma grande oportunidade de eu não sei se resolver mas trazer a público um problema que hoje atormenta todo o nosso país e principalmente o meu estado é difícil um cidadão criando hoje que não tem um parente não tem um amigo que não tenha que não não tenha feito investimento ou no Telex Free ou no Bem Bom e para mim era muito mais fácil não estar aqui eu estava no meu Facebook estou solidário ao Bem Bom estou solidário ao Telex Free estou solidário aos Acreano fugir do debate era mais fácil lógico que era mais fácil ela disse pois é que eu não cheguei mas eu não estaria sendo justo com o meu estado o meu estado e com a minha consciência e com a minha consciência se eu tivesse fazendo de conta que lá no Acre está tudo tranquilo está não eu vi aqui muitas falas Costa eu conheci o Silvio Costa ele foi deputado federal junto comigo e era do meu partido e antes dele falar eu avisava ali para os deputados estaduais que o Silvio Costa ia fazer uma confusão grande e foi bom sabia? foi bom para que nós pudéssemos estar esclarecendo e o Silvio Costa saísse daqui levando uma mensagem que na verdade o Silvio Costa estava totalmente desinformado não, mas ele não está mais como ele estava porque ele não é doido ouvir a fala do Silas aqui uma das melhores falas do Renanzinho e de todos aqui eu vi que os deputados federais estão querendo resolver a situação e aqui não estou aqui jogando confete aqui no representante da Bem Bom nem um representante da Telex Rio de forma alguma agora eu não posso deixar de elogiá-los por eles terem a coragem de vir aqui ter a coragem de abrir o debate abrir o debate se está certo ou errado eu sou daqueles que confiam na justiça do meu país e vou continuar confiando quero confiar e vou continuar confiando mas eu não posso gente eu como representante do povo eu não posso ser irresponsável e usar os meios de comunicação os canais de facebook que hoje todos nós temos acesso e também incriminar pessoas sem dar oportunidade para que essas pessoas possam se defender eu não estaria sendo justo então meus irmãos eu penso que hoje aqui foi dado um passo importante fazer aqui o representante da da Terex aceitou até uma CPI e olha aqui nessa casa as pessoas morrem de medo de CPI eu estou falando as pessoas do governo mesmo do governo mesmo eu 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 quero aqui é apenas em primeiro lugar parabenizar esses acriando aqui na pessoa do apóstolo eu tenho um carinho muito grande as pessoas vieram de van gente lá de Rio Grande de van as pessoas vieram de van de van de van são mais de 3 mil quilômetros só não vem de van lá do Acre pessoal não vem de van do Acre passear não isso não é bom não ninguém quer vir de van se andar de van dentro da cidade é ruim imagina vir do Acre então eu estou dizendo isso para que vocês de outros estados aqui eu vejo várias pessoas de outros estados possam ter uma dimensão do que da situação que hoje o meu zinano passa lá no estado situação é muito grave e ainda bem que aqui os representantes das duas empresas que se pronunciaram tem essa dimensão tem essa dimensão eu eu entendo lógico que eu entendo entendo eu entendo um discurso mais acirrado outros mais tendenciosos isso faz parte isso é um processo natural isso é da democracia cada um defende o seu lado eu quero que vocês tenham em mim um aliado para que nós possamos se Deus quiser resolver essa situação para amenizar o sofrimento daquelas milhares de pessoas porque eu eu nunca fugir do debate sebi na minha casa que vários que me procuraram e aqui vejo alguns que me procuraram para que pelo menos para dar um ombro amigo para que as pessoas pudessem dizer não sei não só tem ladrão só tem bandido não não vamos conversar eu nunca fechei as portas mas eu precisava disso gente isso aqui para mim hoje aqui todos que estão aqui tem comissão todos hoje hoje a comissão de constituição e justiça é a comissão mais importante do senado e ela está acontecendo ela aconteceu hoje e eu sou membro da comissão mas isso aqui para mim é prioridade isso aqui para mim esse debate aqui é prioridade porque eu posso sair daqui hoje e dizer que conheci aqui o responsável da Telex Tri eu conheci o responsável da Bebom aqui hoje nós tivemos o Ministério da Fazenda quem está enrolado gente não vem conversar com o Ministério da Fazenda não senador senador eu só gostaria de lembrar que o senhor foi realmente paciente aguardou pacientemente mas nós não saímos muito da regra nós tivemos aqui representante do Ministério Público Federal e nós tivemos aqui representante da Justiça e tal Parlamento que é a casa do povo deputados federais e eu estou aqui como senador então meus amigos eu eu quero agradecer esta oportunidade voltou o silvo confusão eu quero agradecer eu que quero agradecer porque hoje ó senador eu sou seu amigo e eu não aceito que você silvio confusão não isso é forma de tratamento parlamentar eu lhe respeito eu lhe chamo de senador meu nome é Silvio Costa eu retiro está aqui um ambiente sério eu não venho aqui com gracinha pra mim não eu retiro o silvio confusão porque eu achei que eu tinha essa liberdade e você daqui de hoje em diante eu não aceito que você tire mais nenhuma brincadeira comigo ok está fechado está fechado então está bom é porque você sabe que eu lhe conheço meu amigo eu sou seu amigo eu pensei que a nossa amizade eu mentia tu chega na audiência e você sinto confusão o que é essa? e o que é que você fez aqui? eu gostaria por favor senador a única pessoa a única pessoa que eu vi ficar tomando a palavra dos outros na minha cidade no meu estado o nome disso é confusão se lá em Pernambuco tem um outro termo no meu estado quem faz esse estumulto é as pessoas que fazem confusão me desculpe então meus amigos eu finalizo presidente agradecendo esta oportunidade e me colocando a disposição a disposição de todos de todos Bem Bom Alex Free para que nós possamos dentro dessa linha de entendimento buscar resolver essa situação essa situação não é bom para ninguém não é bom para vocês não é bom para as pessoas para os investidores não é bom para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade daqui e que estão sofrendo lá no Acre eu estou falando do Acre mas tenho certeza que nos outros estados não é diferente não é diferente então meus amigos aos meus companheiros do Acre parabéns pela coragem de ter embarcado no Havan e vir aqui correr atrás dos seus direitos ao pessoal do Bem Bom da Alex Free eu o que eu posso oferecer nesse momento é a minha amizade e a minha solidariedade não estou aqui vendendo facilidade para vocês eu quero eu quero me colocar à disposição de vocês para que nós possamos se Deus quiser amenizar o sofrimento daquele povo ali que está com certeza numa expectativa e numa expectativa positiva obrigado presidente muito bom senador agora nós temos ainda aqui algumas inscrições mas agora está na linha na sequência aqui o deputado pastor Urico por favor bom dia a todos e a todas gostaria de saudar deputado Ângelo que preside esta audiência e parabenizá-lo pela forma tão eficiente como tem conduzido saudando ao presidente saúdo também a todos os demais que estão à mesa a todos os nossos participantes e também saudar aos milhares e milhares de brasileiros que com certeza estão dando a maior audiência à TV Câmara nesse momento porque é um interesse nacional eu gostaria de dizer para os senhores que se eu fosse olhar para a mídia com todo respeito não me julgue antes de eu terminar eu ia procurar um bandido aqui chamado João Francisco e outro bandido chamado Carlos Costa e eu acho que se eu fosse acreditar também no que a mídia diz eu já vinha com a resposta eu não iria encontrá-los aqui porque bandido foge bandido não tem coragem de aparecer num momento como esse eu ouvi atentamento a todos aqui eu creio que o Brasil está com uma grande interrogação porque deputados essa imprensa miserável que nós temos no Brasil me desculpe esse é o termo que eu quero colocar aqui ela tenta marginalizar cidadãos de bens em todos os aspectos não quero aqui não quero aqui agradar teletes free não quero aqui agradar bem bom não se trata disso aqui é que os senhores tem visto que a imprensa eles hoje fazem um papel nesse Brasil como se fossem os julgadores e querem colocar na cadeia o que eles pensarem eles colocam o ensinamento das pessoas e aqui eu quero aproveitar os companheiros que fizeram esse requerimento porque resolveram trazer pra esta casa porque eu como deputado tenho certeza que não vai ser que estão estão sendo bombardeados pelos eleitores querendo saber qual é o posicionamento dos deputados concernente a esta situação que foi colocada a princípio pela imprensa aí fora e esse momento é oportuno eu sei que o deputado vou citá-lo aqui deputado Silvio Costa vossa excelência não é interpretado pelas suas colocações mas eu entendo o senhor como uma pessoa zelosa eu tenho lhe observado é do meu estado os demais que aqui falaram as suas provocações a princípio elas deixam algumas interrogações mas o senhor é uma pessoa que também se dobra as boas respostas quando justificadas e eu tenho que ser justo aqui acredito deputado Silvio que perguntas que vossa excelência fez aqui seriam as que eu ia fazer então já me deu correspondido só tem um que eu estou aguardando e eu creio que a bebona também vai ter direito de se pronunciar porque ficou em aberto aqui a resposta concernente aos montantes e onde estão e se tem condições de ressarcir essa ele falta responder porque ele não teve oportunidade para esse particular como a Telefix já o fez então eu gostaria de dizer que em nenhum momento aqui estou inocentando ocupando ninguém a justiça está aí esperamos que a justiça seja feita agora não podemos penalizar milhares e milhares de brasileiros que não tem nada a ver com isso aí essa é a grande verdade pelo que eu entendo um bom percentual receberam outros tem a receber mas a minha pergunta foi respondida se o senhor disser devolve o dinheiro paga o que foi prometido pelo que eu entendi Terexfri disse que resolve Bebom disse que resolve então se resolve então a princípio nós não temos que estar discutindo mais essa questão parabenizo ao representante da Terexfri parabenizo ao representante da Bebom os senhores estão no momento aqui como cidadãos com direito que tem tanto quanto eu tenho eu não vou usar que é a prerrogativa de ser deputado para que eu aqui criticar os senhores falar mal não se trata disso mas a sociedade está aí os senhores estão dando a cara mostrando com coragem dizendo que estão aí com responsabilidade então se amanhã alguma coisa for provada o contrário da forma que eu estou vos elogiando eu vou dizer que os senhores faltaram com a verdade mas não podemos julgar ninguém precipitadamente isso é até um princípio bíblico há ninguém empunhar precipitadamente as mãos eu não vou fazer isso e a justiça ela está aí e nós temos que acreditar nessa justiça agora não podemos fazer justiça através de uma mídia que as vezes por questões interesseiras elas picham negativamente a quem lhes interessa então parabenizo a todos e que possamos sair daqui com esclarecimento que eu estou saindo ainda acredito que o Brasil todo e que possamos chegar onde é o meu final e que aqueles que querem prosperar dentro de todo esse sistema que o façam é o direito de cada cidadão ninguém foi abrigado ninguém foi aqui amarrado para estar nesse processo todos fizeram o desenvolvimento então os senhores tem direito e merece também ser respeitado muito obrigado senhor presidente o pastor Eurico parabéns pelo cumprimento rigoroso do tempo só foi exemplar aí com quanto a disciplina do uso da tribuna nós temos ainda algumas inscrições temos o Henrique Afonso que está inscrito desde o início dos trabalhos temos o Oziela Almeida que também ainda continua o deputado Oziela Almeida e nós temos ainda que eu vi uma associação que seja representante das empresas de multinível que será escolhida entre as demais associações para representar a todos então aí nós estaremos então é isso que eu quero que vocês escolham uma dentre as associações para fazer a próxima fala após o deputado Oziel agora está com não, não Oziel é depois o Henrique não Oziel não Oziel vem cá para a mesa Oziel segue conosco depois vem cá agora então então veja bem vocês selecionem um representante para falar em nome de todos para nós podermos ganhar tempo agora quem vai falar neste momento é o deputado Henrique Afonso por favor só um segundinho nós temos aqui do Tão Lourival Mendes que participou desde o início desta reunião está aqui conosco ele agora não tem mais como postergar a sua saída deste plenário que ele está na CCJ e lá está discutindo uma matéria da maior relevância para o parlamento e para o Brasil pois deputado obrigado pela presença obrigado pela grande contribuição dada a esta audiência pública e agora sim deputado Henrique Afonso está com a palavra por cinco minutos por favor senhor presidente Ângelo deputado Ângelo eu quero economizar aqui as minhas saudações podendo agora saudar essa mesa na pessoa do deputado Eurico saudar os deputados estaduais na pessoa do deputado Moisés Diniz e saudar os divulgadores microempreendedores do Mark Multinilio na pessoa do apóstolo Hildson chegou a vez do parlamento debater esse assunto nós já estamos praticamente há três meses acompanhando esse debate um debate que suscitou essencialmente ao ver dos divulgadores o sucesso das operações financeiras de Mark Multinível mas também esse debate ganhou visibilidade e notoriedade não só no Acre mas no Brasil por conta de uma liminar que terminou cessando essas operações financeiras um debate que estava ainda no campo jurídico e que a imprensa ela refletia isso e muitas vezes nós como deputados federais senadores éramos pautados para que a gente pudesse dar uma opinião acerca do juízo que estava se fazendo a respeito das principais empresas como por exemplo a Bebonha a Telexfri entre outras nos reservamos para que a gente respeitasse as relações harmônicas e independente que tem entre os poderes agora está acontecendo aqui uma audiência pública uma audiência pública que agora é a hora de nós podermos apresentar o que nós pensamos sobre isso com liberdade e sem sermos acusados de oportunistas porque nós sabemos que mais de um milhão de pessoas hoje estão com a expectativa e a esperança de que essas operações financeiras voltem a sua regularidade a sua normalidade o debate é isso eu estava vendo agora um manifesto de uma das associações de divulgadores e eles colocaram uma coisa que eu queria que o parlamento brasileiro e não só o parlamento mas os poderes executivos e o próprio poder judiciário sem querer se infiltrar é que o mundo precisa se adaptar à sociedade e eles usaram até a palavra moderna ao mundo globalizado ao mundo moderno não é o mundo mais moderno é o mundo pós-moderno nós estamos vivendo uma verdadeira injeção célere de mudanças no mundo que se o mundo não se adaptar a isso nós vamos ficar para trás e aí nós não vamos ter condições de responder aos principais desafios se por um lado tem uma revolução tecnológica e nós vivenciamos a era do comércio digital a gente também está vivendo a maior expansão social da história da humanidade da história com índice de desemprego cada vez mais crescente que precisa ter as suas respostas como também estamos vendo a substituição das redes sociais não é das redes sociais mas das grandes mídias eletrônicas pela internet pelas redes sociais e não é para menos que a Telexpri ela ela incomodou tanto e não é só a Telexpri nesse movimento Acorda Brasil através das redes sociais se mobilizou um milhão de pessoas o mundo tem que acordar para isso o mundo tem que prestar atenção o deputado Silas Câmara não sei se ele está aqui deu o exemplo do Acre como uma economia falida a questão não é de falência econômica o Brasil vive dificuldade é de crescimento econômico eu tive informação que 20% do PIB americano está envolto e produzido pelo sistema de marco multinível e o Brasil precisa compreender isso então o marco multinível não é para chegar para resolver o problema de economias estraçalhadas ela vem é para promover também ajudar e colaborar no crescimento econômico de uma da ação a gente entra não vai a verdade é essa aí eu queria seu presidente temos um problema é que o Brasil não tem um marco regulatório e me parece que essa audiência pública ela vem exatamente empurrar essa necessidade tem uma coisa na bíblia que é uma coisa muito linda tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus que amam a Deus e a verdade agora vai ter e até sugiro a Comissão de Desenvolvimento Econômico Indústria e Comércio que ao invés deputado Silvio Costa de uma CPI que se monte eu sei que agora a subcomissão especial permanente dado o tamanho desse problema o valor que esse problema e as soluções que ele traz principalmente para o enfrentamento do desemprego se faça um deputado dessa comissão ou mesmo de defesa do consumidor um grupo de trabalho para acompanhar isso agora tem coisa que é muito mais urgente e dentre elas é exatamente assegurar logo esse marco regulatório definir quem é realmente sistema de pirâmide e quem não é e o Brasil por poder contar com mais essa força econômica e a gente ter um país bem melhor para todos muito obrigado muito obrigado muito bom feita a fala do deputado do deputado Pastor Eurico com muita veemência nós passamos agora a palavra ao deputado Osiel de Oliveira representante do estado da Bahia por favor deputado Osiel de Oliveira senhor presidente gostaria de de dizer a todos vocês cumprimentar aqui a mesa de todos os deputados senador carimbão gostaria de cumprimentar aqui todos os os representantes aqui os divulgadores divulgadores cumprimentar aqui o pessoal da Bem Bom e também da Terex Free eu fico feliz de poder estar aqui representando o povo baiano aqui no Congresso Nacional de poder saber que tem tantas pessoas e nós do estado que não é diferente lá do Acre com tantas dificuldades e eu que sou agricultor vivo aqui também nessa casa agora há pouco saí eu tive aqui de manhã fui para a Comissão de Agricultura porque também nós vivemos as mesmas dificuldades lá no campo hoje agora mesmo o Brasil está vivendo uma dificuldade enorme na economia do agronegócio brasileiro o Brasil foi afetado por uma praga chamada lagarta uma lagarta que veio da Austrália e o Brasil não tem os defensivos autorizados pelo Ministério para combater a lagarta já o deputado Agnolin que é vizinho do estado que é do meu partido lá do Tocantins sabe a nossa economia da nossa região oeste da Bahia é exclusivamente da agricultura nós levamos um prejuízo de um bilhão e meio só por causa dessa lagarta e no Brasil o prejuízo já chega a dez bilhões de reais porque o Brasil não tem o mecanismo que possa autorizar pela burocracia que tem o Ministério Público entrou com o processo contra a importação dos produtos você vê a relação que é isso para poder fazer aqui uma comparação com vocês a economia nossa toda daquela região é baseada na agricultura e precisa da importação desse produto e vocês que estão são divulgadores da Terex Frio ou da Bimbom lá na Bahia e na região que estão aqui sabem quanto é importante essa economia mas os novos negócios da tecnologia ele é muito importante para a nossa juventude e aqui estão os empreendedores que estão aqui e atentamente ouvindo lá na minha residência no meu escritório lá em Luiz Eduardo Magalhães eu disse nós podemos fazer vários movimentos mas o movimento mais importante é chegar no Congresso Nacional com audiência pública para que todos deputados e senadores possam entender as dificuldades que vocês estão passando como aqui já disseram ninguém vem aqui quem está sendo caçado com qualquer irregularidade ninguém vem perante o Congresso Nacional pedir que possa ser feito a CPI ou que possa ser feito em frente aqui o representante da Justiça ou da Receita Federal ninguém vem aqui por causa dessa quem está com qualquer problema não portanto, senhor presidente eu quero colocar o nosso mandato à disposição dos divulgadores e dizer também que faço uma sugestão aqui importante que as próximas audiências públicas nossas já que aqui teve a participação do senador possa ter as próximas reuniões possam ser conjuntas a Câmara e o Senado para que possa ter nós que somos da Câmara representantes do povo e o Senado que é representante do Estado possa estar participando para resolver definitivamente a questão do problema que vocês passam hoje então portanto essa é a sugestão que faço e também conversando aqui com a advogada que tem um nome muito forte Joana Dark que tem acompanhado vocês lá no Acre essa sugestão também que eu tive conversando com ela agora há pouco e dizer da minha disponibilidade para estar acompanhando todos vocês colocando nosso gabinete à disposição e que mais rápido possível possa ser resolvido porque eu quero ser um divulgador também desse processo um abraço eu sei eu sei eu sei senhor presidente que aqui são vários empreendedores e eu sou empreendedor e eu quero ver isso resolvido que quero participar como divulgador desse processo bem nós 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 democraticamente democraticamente procuramos contemplar todos todos os sentimentos todos os pensamentos todas as áreas das das atividades correlacionadas nós temos ainda aqui que ouvir que ouvir nós temos que ouvir ainda aqui o representante da associação dos divulgadores das associações dos divulgadores ficou de ser indicado um que falaria em nome de todas as associações quem vai falar em nome das associações não não ainda não primeiro primeiro bom se não tiver ninguém para falar pelas associações dos divulgadores nós vamos dar sequência à nossa reunião isso foi o acortuado Presidente 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 o cidadão da Bebon está ali há 40 minutos para dar um complemento de resposta então eu quero dar um complemento de resposta o Presidente Tassilvo nós já temos muitas respostas e vamos ter mais respostas agora nós não podemos também fugirmos a regra de respeitarmos todas as inscrições nós os convidamos nós os convidamos em nome de todo este parlamento em nome das comissões portanto eu não posso ter um convidado depois aqui discriminado e ter a sua palavra tolida então nós temos só duas falas e aí vamos então e estas falas serão breves serão falas de 3 minutos nós temos aqui em nome da em nome das associações das associações dos divulgadores por favor a sua identificação José Wilson eu só tenho 3 minutos para fazer a sua exposição em nome dos divulgadores associações dos divulgadores ou não nós podemos 3 minutos com mais 2 de extensão se for necessário democraticamente sem problema esteja com a palavra Ok, boa tarde nós estamos com todos os representantes das associações já criadas e as que estão sendo criadas agora no Brasil estão aqui vários representantes de associações do marketing multinível e eu sou lá do Acre e nós estamos representando a nossa associação que foi recém criada nós queremos agradecer a oportunidade a oportunidade dos deputados a oportunidade de participarmos dessa assembleia que é tão importante para esse momento histórico na nossa nação nós estamos inclusive antecipando de alguma maneira a nossa distribuição de renda e como divulgadores como representantes das associações das pessoas que são a maioria envolvida nesse processo nós queremos externar que diante de todos aqui não estamos pedindo para ser ressacido nos valores que foram investidos nós não estamos pedindo que devolvam os nossos dinheiros nós estamos pedindo que tenhamos a oportunidade de trabalho é o que todo mundo quer eu creio que ninguém que está aqui veio em busca dos 3 mil ou qualquer valor que tenha comprado alguns pacotes seja Telex Free seja Bebon ou qualquer outra empresa todos querem oportunidade de trabalho nós estamos falando de igualdade social nós estamos falando de oportunidade que muitas pessoas em todos os níveis aqui nós sabemos que tem pessoas cadastradas nessas empresas que são juízes são promotores não são simplesmente pessoas menos esclarecidas e como foi apresentado em alguns momentos pessoas que são hipossuficientes nós acreditamos que já avançou bastante o debate já muitas coisas foram esclarecidas muitas dúvidas foram tiradas aqui e nós acreditamos no sucesso e na vitória crendo que não adianta ficarmos simplesmente falando e debatendo e aqui nós queremos propor um encaminhamento mais direto enquanto associação nós precisamos urgentemente legalizar o marketing multinível no Brasil para que nós possamos ter um parâmetro porque infelizmente algumas posições até mesmo do judiciário nós vimos que foi tirado do Google para saber o que é marketing multinível para saber o que é pirâmide então isso não está muito definido até nas falas aqui isso não ficou bem definido queremos realmente estar resguardado e nós falamos realmente em nome dos divulgadores estar resguardado para que picaretagem não venha acontecer nós queremos louvar a posição dos representantes dos donos das empresas aqui os líderes diretores das empresas que se realmente eles fossem bandidos eles já teriam fugido já teriam ido embora e eles estão aqui nos respondendo eles estão aqui nos representando e nós somos empreendedores individuais então é isso que nós queremos que seja realmente legalizado nós queremos fazer o máximo possível para que esse processo tenha celeridade estamos enquanto associação enquanto representante de todos os divulgadores à disposição para debatermos o projeto vermos o que tem que ser adequado e realmente aquilo que for marketing multinível vai prevalecer no Brasil é tendência mundial 25% do PIB dos Estados Unidos é movido pelo multinível tem faculdade de multinível o Japão funciona assim tem mais de 60 nações funcionando o multinível no mundo e o Brasil não será diferente nós estamos diante só lembrando só lembrando do tempo que já a gente está encerrando nós estamos diante nessa comissão nessa audiência nós temos três comissões importantes para debater isso que é a questão do consumidor nós estamos falando aí da indústria do comércio só lá no Acre o comércio tem sido afetado em 70% no seu avós depois que essas empresas estão fechadas então a única coisa que nós queremos é trabalhar e que não seja proibido ganhar dinheiro no Brasil muito bom agora a última inscrição a última inscrição feita inclusive previamente que pacientemente aguardou até este horário 2h20 da tarde 14h20 é Geraldo Jacques Geraldine presidente da Associação Nacional de Marketing Multinível por favor o senhor está com a palavra foi no tempo de 5 minutos bom gente como já foi mencionado aqui e queria trazer aqui só um algumas informações o Brasil todo vendo a importância que era necessário se estabelecer um princípio um marco regulatório então as associações compostas por vários dirigentes em vários estados se organizaram em entidades e nós estamos aqui com o propósito de estar representando o anseio e o desejo dos operadores de marketing multinível precisamos ter nesse país uma segurança jurídica para que nós possamos desenvolver a nossa atividade né até então durante todas as exposições que foram feitas aqui se trabalharam em cima de questões de supostas pirâmides eu acho que é eu acho que não é precisamos estabelecer nesse país realmente uma informação clara e objetiva e nós queremos repudiar pelas atitudes arbitrárias que foram que foi causada aos operadores de marketing multinível nesse país e nós queremos repudiar esses atos que vem acontecendo neste país e nós sabemos que esse parlamento tem a função decisiva e tem a responsabilidade de assegurar o direito do povo brasileiro que hoje opera com marketing multinível nesse país e nós não iremos baixar a guarda nós iremos constantemente estar nos mobilizando nos organizando para que nós possamos de fato e de direito regulamentar o marketing multinível nesse país não basta simplesmente a queda da liminar que as empresas hoje estão passando por esses impasses todos mas é necessário que esse parlamento possa se posicionar a favor dos brasileiros a favor de todas as famílias que trabalham com marketing multinível e para isso nós pedimos aqui ao presidente da mesa os deputados estaduais federais e senadores que nós possamos já apresentar esse projeto de lei em caráter de urgência não podemos mais nos alongar em discurso e nas falácias ou em simplesmente palantes mas precisamos de uma posição séria porque milhares de pessoas estão sofrendo passando necessidade porque porque está acontecendo esses impasses então pedimos a todos os senadores os deputados federais por favor que vocês venham se posicionar de forma veemente para que nós venhamos apresentar nas comissões dessa casa e que nós venhamos apresentar no plenário um projeto de lei e que seja votado em caráter de urgência que nós possamos de fato e de direito desenvolver o marketing multinível nesse país e quero parabenizar a todos os representantes diretores de empresas de marketing multinível que fizeram presente a esta sessão essa audiência pública porque isso mostra que nós queremos um marketing multinível livre para todos é por isso que nós organizamos as entidades e as associações porque nós queremos a legitimidade e a organização da classe e nós não iremos aceitar por parte da imprensa ou por alguns órgãos deste país querer nos terminar querer simplesmente nos rotular como os bandidos porque nós iremos veemente buscar os nossos direitos e é por isso que associações estão organizadas nesse parlamento porque entendem que é desse parlamento que emana toda a lei desse país é desse parlamento que tem que fazer justiça e nós queremos em caráter de urgência que seja feita justiça a todos os operadores de marketing multinível nesse país e que venha resguardar e que as empresas possam ser resguardadas os seus interesses em trabalhar com o marketing multinível nesse país então essa é minha fala e essa é a colocação que nós queremos fazer e vamos estar abertos colocando a aprovação do projeto de lei que regulamenta o marketing multinível e se possível também que eu acho importante uma agência reguladora do marketing multinível sabemos que nós se sustentamos com a questão da tecnologia constantemente a tecnologia evolui e uma agência seria fundamental nesse processo de observar os avanços dos tempos e estar regulamentando através de resoluções não precisaríamos estar sempre fazendo emenda na constituição essa é a nossa fala muito bom e agora então para a gente concluir o nosso trabalho de hoje reunião ao meu ver altamente produtiva com muitos esclarecimentos e que com certeza nos dará nos dará entendimentos para a gente construir este marco regulatório tão esperado nós temos agora ainda respostas a serem dadas e uma foi o questionamento do deputado Silvio Costa que fez um questionamento ao João Francisco da Bebon por isso eu gostaria de passar ao senhor João Francisco o microfone para que o senhor faça a resposta da resposta ao deputado Silvio Costa por favor obrigado presidente doutor Silvio talvez hoje uma confusão de perguntas eu entendi que essa que o trabalho de hoje foi uma movimentação das pessoas e da própria imprensa e a imprensa tem dito para todos o quanto de valores foram retidos nas contas que estão na caixa econômica hoje que é da Bebon foram a imprensa diz 300 milhões de reais presos não são 300 milhões são 315 milhões que foi tirado do nosso caixa a pergunta que eu respondi ao senhor foi quanto ao imposto sobre o lucro líquido o imposto sobre o lucro líquido realmente eu vou consultar minha contadora o percentual presidente por favor doutor 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 João o senhor tem uma base lá em Gaiatuba tem uma base de monitoramento então lá nessa base de monitoramento o senhor tem a quantidade de pessoas envolvidas na Bebon no Brasil o senhor sabe quantas são 217 mil pessoas 217 mil pessoas eu vou dizer que essas pessoas recebam uma remuneração média de 200 reais está razoável mês não é mais 300 vamos fazer uma curta 300 reais só deixa eu falar uma coisa para o senhor sim mas porque eu quero chegar lá claro claro eu só quero só quero complementar eu só quero concluir eu queria isso se eu tiver que devolver hoje todos os pacotes as pessoas eu devolvo com 174 milhões 174 milhões eu tenho 315 milhões preso o senhor devolve com devolvo com 174 milhões eu reembolso todas as pessoas que um dia acreditaram em nós pode precisar passar agora por favor só vai senhor deputado Silva inclusive isso está no material que eu deixei com a comissão agora então deixa eu falar presidente por favor só fazer uma conta com o senhor claro com todo o respeito eu não estou aqui para acusar ninguém estou aqui para bom olha o senhor eu quero falar veja bem eu acredito que o senhor o senhor me disse que é uma remuneração média de 300 reais ok e que o senhor tem 212 mil pessoas não é isso 217 mil 217 mil 217 mil versus 300 reais dá 64 milhões mês preste atenção na conta agora 64 milhões mês essa remuneração é uma remuneração contratual de 12 meses 12 meses multiplicado por 64 milhões daria 720 milhões ano 12 vezes aí o senhor vai me dizer agora doutor Silvio o senhor não está considerando os valores de monitoramento mensal que a partir dessa instalação de equipamento que seja 1 milhão dá mais 80 milhões de faturamento mensal durante 36 meses então o dinheiro que nós temos um minutinho por favor por favor o senhor me acusa eu acho que eu posso me defender claro se eu tenho dinheiro se eu tenho dinheiro hoje pagando todo mundo e compro mais 3 milhões de rastreadores eu tenho um faturamento de 240 milhões por mês durante 36 meses então isso significa o que aonde está a pirâmide financeira se eu dependo exclusivamente do meu faturamento sob monitoramento para dividir o meu lucro com essas 217 mil pessoas mas doutor eu vou chegar lá eu vou chegar lá eu vou chegar lá doutor cada divulgador desse não, não é divulgador é um micro empreendedor cada micro empresário desse aluga da sua empresa quantos rastreadores mês eu tenho eu tenho um micro empresário que está com mais de 600 rastreadores instalados em sua frota eu quero saber em média eles alugam quanto mês? eles tem o direito de alugar 20, 5 ou 10 eles que decidem se eles não quiserem alugar os rastreadores eles podem utilizar o senhor está me dizendo aqui que o senhor aluga no mínimo um milhão mês não é isso? não, não estou dizendo isso eu tenho cliente para mais do que isso eu tenho cliente para mais do que isso o que ele está fazendo conta doutor por favor não é um milhão mês é razoável um milhão mês de aluguel? olha, se eu conseguir doutor alugar um milhão mês de rastreadores tá eu vou ter 12 milhões de rastreadores eu vou ser a maior empresa do mundo eu estou torcendo para isso então o senhor aluga quantos, cidadão? em média por mês? bom doutor eu tenho você está conversando eu tenho o senhor não deixa eu falar o problema é o seguinte o problema é o seguinte nós temos dinheiro para comprar 3 milhões de rastreadores eu não preciso de mais ninguém na rede eu preciso que a justiça me libere o meu dinheiro as pessoas que se sentirem incomodada pode pedir o cancelamento da venda e eu devolvo o dinheiro para eles não tem problema ele não está feliz eu não posso ter ninguém feliz eu acredito que a Telexprim é a mesma coisa tá bom o senhor me responde agora eu respondo deputado Silva só para concluir em média quantos quantos rastreadores mês o senhor aluga? quantos? o senhor me liberar meu dinheiro nos próximos 60 dias eu consigo colocar no mercado 3 milhões de rastreadores não doutor o senhor na sua época quando a empresa estava vivinha da Silva quantos por mês o senhor aluga? quando a minha empresa tinha dinheiro 1 milhão o senhor estava 1 milhão de rastreadores 1 milhão nós estamos enviando hoje 5 mil a 12 mil equipamentos por dia eu lamento informar a gente vai ficar conversando aqui até meia noite mas diferente da Telexprim o senhor não vai me convencer esse negócio da Bebom está trocho e se Deus quiser a gente vai instalar essa CPI que CPI é diferente CPI você quebra cegilo bancário CPI você pode pedir para prender CPI é diferente essa conversa sua não está aprumada então o senhor pega aqui as documentação que foi entregue que tenta entender papel cabe tudo não está aprumada está encerrando minha palavra está entendido então não veja bem veja bem veja bem a prorrogativa só por favor só por aqui olha o problema é o seguinte o problema é o seguinte o doutor Silvio não está sendo não está sendo parcial não está sendo parcial não está sendo não está sendo parcial eu lhe perguntei quanto o senhor alugava por mês o senhor disse que não alugava deputado Silvio deputado Silvio nós não vamos nós não podemos extrapolar no objetivo desta audiência pública nós já temos informações a Bebom a Bebom apoia a CPI a Bebom apoia a CPI eu tenho certeza que vai ser uma comissão imparcial tá todos os nossos microempreendedores no Brasil estão de acordo com a CPI se tiver algum aqui acredito que não vai estar contra tá e nós estamos à disposição doutor eu queria entregar esse material para o senhor é um material que demonstra toda a sustentabilidade do nosso negócio também desenvolvido com pessoas altamente qualificadas que entendem do assunto eu acho que nós temos aqui já bastante esclarecimento bastante material nós vamos encaminhar esse material lá aos parlamentares que se interessam por esse assunto vamos encaminhar a nossa consultoria para que façam também uma avaliação do que está aqui consignado eu entendo eu me pareço que as respostas já foram suficientemente esclarecedoras tanto da Terex Free quanto da Bebom não sei se o senhor tem alguma consideração ainda a ser feita gostaria que a fizesse por favor mais dois minutinhos nós temos as informações finais que o doutor doutor João Francisco dará a todos nós hoje que elas são importantes oportunas que farão parte inclusive do relatório desta audiência pública que farão parte dos estudos que faremos para poder construir um marco regulatório do marketing multinível então por favor doutor Francisco primeiro o doutor Renan perguntou sobre um questionamento da ABF Associação Brasileira de Franchise da nossa empresa a nossa marca está na ABF é uma empresa que foi analisada por uma comissão de ética que entende do assunto e nós prestamos os devidos esclarecimentos à comissão de ética ela realmente questionou o que era se nós éramos pirâmide ou não porque nós fomos acusados de ser uma pirâmide eles quiseram saber porque eles não vão manter dentro do processo dele uma empresa que pratica um crime e é uma associação respeitada internacionalmente perguntou também se nós temos seguro se a empresa quebrar o seguro pagaria nós não temos mesmo que nós nunca nos preocupamos com isso nós nunca nos preocupamos em fazer um seguro nunca procuramos uma seguradora que pudesse garantir a nossa base mesmo que nós conhecemos confiamos e acreditamos no processo nós fizemos um seguro profissional para que se algum instalador de uma franquia nossa espalhada no Brasil inclusive em Recife na cidade do ilustre doutor Silvio fizer alguma alguma instalação errada e der algum problema uma pane essa seguradora pagaria todas as despesas é um seguro profissional isso é para proteção de franqueados e do próprio usuário então nós não temos seguro de proteção contra a quebra de empresa mesmo porque eu não acredito que existe aqui alguém ou mesmo no Brasil que queria uma empresa de 17 anos se o doutor Silvio não sabe disso de mais de 20 se não me engano ou 19 com o intuito de quebrar eu acredito que mesmo o Telex sendo uma empresa nova quando ela foi criada ela foi criada para beneficiar milhões de pessoas acredito também que o doutor Silvio está sendo tendencioso e ele não está ouvindo a razão ele está querendo transformar uma coisa legal numa coisa ilegal então isso ele vai responder devidamente acredito que para a CPI porque essas informações que ele deu não foram informações imparciais foram informações tendenciosas eu dei uma resposta para ele ele inverteu a resposta quando eu disse para ele que não sabia o percentual de recolhimento de imposto sobre o meu lucro líquido ou o lucro líquido das empresas nossas ele disse que eu falei que só tinha 50 reais não 315 milhões bloqueados e a justiça determinou que eu só posso movimentar na minha conta 50 reais acredito que 99% do plenário entendeu isso o doutor Silvio está nesse 1% que deve ser só ele doutor João Francisco nós entendemos a sua explicação o doutor o deputado Silas quer fazer algumas considerações rapidamente e nós também precisamos comer alguma coisa que a gente não dá precisamos nos alimentar também mas esse é o ritmo da casa para nós que estamos aqui já estamos acostumados a ficar algumas horas ou até dias sem refeição agora vocês aqui devem estar aí sentindo a falta né o estômago está começando a reclamar deputado Silas por favor bem pessoal não é nenhuma pergunta não é nenhuma pergunta que eu vou fazer mas é uma afirmação eu tenho a impressão que independente dos contratempos os senhores devem ter percebido que o objetivo da audiência pública ele foi alcançado e foi alcançado quando o presidente da da empresa Flex Telex Free disse que nunca viu tanto deputado na vida dele ele não viu nada porque aqui não tinha nem 10% dos deputados queria eu queria que tivesse aqueles 513 aí vossa senhoria deveria ficar mais feliz ainda porque eu quero dizer para o senhor que o objetivo dessa audiência e a isso de certa forma nos deixa constrangido não era em querer ninguém mas era esclarecer as pessoas mas até as perguntas mais adversas devem ter respostas porque isso esclarecia eu tenho a impressão que pela pela ansiedade do momento a gente cria esse confronto que para os senhores pode representar uma autodefesa mas vocês não veram que se defendem de nada desse então queria dizer para vocês como disse na minha fala mais uma vez que essa casa que os deputados que aqui estão presentes nenhum deles tem interesse em jogar contra o Brasil e jogar contra os senhores é jogar contra o Brasil portanto eu encerro pedindo desculpa naquilo que foi excedido ao ilustre expositor que aí está agora na tribuna porque eu acho que tudo tem um limite da da coerência e do constrangimento e não é isso o nosso objetivo Deus abençoe a todos e contem conosco com essas considerações do Tad Silas o pastor Eurico também quer fazer um breve um breve comunicado das suas considerações finais por favor bom presidente eu reitero que saio daqui tranquilo pelo fato pelo fato de não ver os representantes como bandidos ou marginais nem tão pouco as empresas marginalizadas esperamos que tudo chegue a um consenso para o bem de todos e aproveito a oportunidade para fazer com muita sinceridade agradecimento a vossa excelência pela forma como conduziu esta reunião de forma imparcial certo respeitando considerando a todos isso faz parte da sua índole parabéns eu me sinto lisonjeado em poder lhe prestar esta homenagem até porque eu também faria o contrário se não fosse eu tenho que agradecer a gentileza do pastor Eurico na realidade eu acho que nós avançamos muito de uma grande interrogação que existia até hoje às 10 da manhã nós já temos uma série de caminhos a seguir para elucidar para transformar para efetivamente autenticar o que é marketing multimídia e para desautorizar multinível e para desautorizar o que é pirâmide financeira eu acho que nós temos agora um compromisso parlamentar de tratarmos desta matéria construindo uma normatização que possa efetivamente premiar os bons empresários os bons representantes e excluir os pilantra picareta que fazem disso um benefício pessoal obrigado a todos uma boa tarde muito obrigado pela presença de todos